E aí, pessoal, muito bem-vindos aqui no canal 3Dus durante a Spill Digital. Eu sou aqui, eu sou o Edu Pomper, se você está chegando agora, e eu estou aqui com mais dois parceiros, um de canal, que é o Eduardo Reis. E aí, Eduardo Reis, tudo bem? E aí, meus outros, tudo bem? Tudo bom, Pomper? Muito obrigado por me convidar para esse vídeo, meu caro amigo. O Reis está falando isso porque a gente vai jogar o jogo dele, que está na parte de protótipos da Spill Digital. E nós estamos com outro aqui, que é Reis, mas não é Edu, que é o Flávio Reis, um dos maiores playtesters desse jogo. Fala, Flávio, beleza? E aí, Pomper, beleza? Me sinto honrado por ter sido convidado a jogar convosco. Olha, e aí? Eu estou com medo, cara. O Flávio, assim como o Pomper, o Flávio é um dos meus fregueses, tá? O Flávio só ganha de mim quando é gravado. Ah, o último jogo meu e teu, não te esquece que fui eu do Benzinho, tá? É, é verdade. Mas vamos lá, eu estou vendo que eu vou tomar um laço hoje, que eu vou jogar com os caras que conhecem o Quatro Citações. Quer dar um briefingzinho aí do Quatro Citações, Reis, antes de a gente passar para a tela lá do jogo? Bueno, o Quatro Citações, ele é um jogo econômico, né? Então, tipo, vai ter ali um tema meio que de fazenda, de pequenas feiras, né? Vamos dizer que é um tema mais colonial, né? Sabe quando tem aquela feira que vai lá, tem o feirante lá vendendo cuca, o outro lá vendendo mel, aí tem o outro lá que vende umas frutas, lá, enfim, é isso aí, né? O jogo, ele, como o próprio nome diz, ele segue as quatro estações do ano, a gente pode começar em qualquer uma delas, e no final de cada uma das estações a gente vai ter a feira, a gente vai vender as nossas coisas para conseguir dinheiro. Só que a gente está com, mais ou menos, como é que eu vou dizer, um apoio, assim, do governo, um negócio, assim, do governo, que a gente está fazendo um investimento a longo prazo. Então, a gente vai, no final da estação, trocar dinheiro por pontos. Esses pontos vão dizer quem é que vai ser o jogador vencedor no final da partida. A cada estação os pontos vão ficando mais caros, né? Então, está deixando para investir mais de última hora, tu não vai ganhar, não vai ter tanto benefício quanto quem investe mais antecipadamente. E o jogo é isso aí, cara. É bichinho, é plantação, pequenas indústrias e algumas cocipitas massas. Beleza. Então, vamos passar aqui para a tela, já estamos na tela aqui. Nesse vídeo a gente vai fazer mais um gameplay e vai explicando aí como é que funciona, né? A gente tem um vídeo separado de regras, né? Que até esse vídeo aqui ser lançado, provavelmente ele já deva estar no canal. A gente também vai fazer ele para Spill. Então, se quiser assistir primeiro aquele, passa lá, depois volta aqui para ver como é que funciona na prática. Beleza. Quem começa é o Flávio. Então, a gente está aqui. Eu só vou mostrar para o pessoal, esse aqui é o tabuleiro de ações, onde a gente vai usar os capatazes. E também aqui tem a questão do preço dos produtos. E aqui também é uma trilha de bônus, que a gente pode andar. Aqui do lado estão os três jogadores, as suas fazendas e os seus personagens. Eu sou o azul, Flávio é o vermelho, Reis é o amarelo. E aqui é o descarte e as cartas de estação, né? E dentro desse saquinho aqui tem a semente, certo, Reis? Não, estão os cubinhos. Agora não tem mais semente. Agora são os cubinhos. Todo o produto vai ser representado por esses caixotezinhos. Ah, beleza. É que eu joguei a versão antiga do jogo, né? Então ele já mudou bastante. Então vamos lá. Quer dar as cartas aí? Como é que... Tudo bem. Que estação que a gente vai jogar? Ah, escolhe Flávio. Começa com o verão. Vamos na ordem aqui. Tá, então. Então é o seguinte, vamos dar uma embaralhada. E cada um dá um draw de seis cartas. Botão direito. É seis? É seis? Não, é quatro? É quatro? Quatro. Para três jogadores é quatro cartas. Draw, quatro cartas. Comprei quatro cartas. Ok. E aí sobraram ali no baralho o total de doze cartas. O que isso quer dizer? Cada vez o jogador vai puxar uma cartinha ali para a sua mão, vai fazer o seu turno e vai passar a vez. No que todo mundo tiver feito isso daí, acabou as cartas, ou seja, entre três jogadores vão ser quatro rodadas. Vai ter quatro ações dentro de cada estação. Vai acabar as doze cartas, né? Então começa o Flávio, ele já puxa uma carta a mais ali. Mais uma? É, e pode fazer a ação dele. Deixa eu olhar minha mão aqui. Vamos ver o que temos. Deixa eu dar o draw aqui. Uma só. Tá. Então tá. A primeira ação vai ser baixar essa cartinha aqui, ó. Entrou um barulho no fundo aí de alguém? É o microfone? Um pila só? É no meu. Um pila só? Não é o vermelho? Pois é. É que a minha tela tá lá pra baixo. É um pila, né? É, um conto que o baixo é a cartinha. Então o Flávio tá gastando uma moedinha, ó. Ele construiu isso aqui. Ele construiu o galinheiro aqui, né? As galinhas. E daí... Aqui ele pode botar caixotes de galinhas. Tá. Então... E até quantos ele pode botar ali? Um, dois, três, até seis, é isso? Até seis e cada vez que ele cria, entram três cubinhos. Tá, beleza. Sou eu então, é isso? O Flávio... Peraí, o Flávio ainda pode usar um capataz, se ele quiser. Não, não vou usar, não vou usar, não vou usar. Não vai? Não vai? Então toma o pomper. O pomper compra uma carta. Draw one card aqui. Beleza. Então tá. Pra produzir, eu tenho que ter aquele íconezinho ali que diz na carta, né? O azulzinho. É, no caso, tu tem que ter uma carta de produção e produzir nela. Entendi. Mas a carta pra produzir nela, eu preciso daquilo ali. Por exemplo, se tiver uma galinha, eu preciso ter galinha pra poder produzir ovos, por exemplo. É, você tem que ter galinha ou peru pra produzir ovos, né? Não, eu tenho isso. Tem que ter uma fruta pra te fazer geleia. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a mesma jogada do Flávio. Também vou baixar aqui o galinha. Ah, só pra explicar, pessoal. A gente pode fazer quatro coisas com a carta, né, Reis? A gente pode usar, baixar a carta, pagando uma moeda, que é o que eu tô fazendo e que o Flávio fez. Tu pode usar essa ação de cima à esquerda aqui, né? Nesse caso seria uma ação de criação, né? Criar. Aí esse, o azulzinho é criar. Ou seja, tu cria só em cartas que tem esse íconezinho também, que estão construídas na tua fazenda, né? Isso. Pra te usar essa ação, tu tem que ter uma outra carta com aquele iconezinho, uma criação na tua fazenda. Tu pode usar o ícone de produção pra produzir nas cartas que são cartas de produção. Tem o ícone da fazenda, que é usar a habilidade. Cada um na sua fazenda tem uma habilidade que a gente vai mostrar. E também tem a de plantação, né? Que ele vai plantar em cartas que permitem plantar. É isso? É isso aí. E aí tu pode... Vai usar o capataz, não? Não, não vou. Pode ir jogando. Ah, sim. Tu também pode descartar a carta pra ganhar uma moeda. Ou ainda... O que não é uma coisa muito boa, mas... É. Ou descartar pra usar a habilidade embaixo ali, né? Um raiozinho da carta. Ah, sim. Quando tem o raiozinho. Isso. Beleza. Pode jogar. Por enquanto eu não vou usar o capataz. Não vai fazer nada. Tá. Vou pegar uma carta lá. Droll. Hum. Gostei. Agora tem um negócio que comba aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar. Também vou construir. Vou baixar aqui essa vaquinha. Tá. Vou baixar essa vaquinha. E eu já vou pagar aqui um pila, né? Sim. Um realzinho. E vou já usar um capataz. Olha aí. Vou usar um capataz. Este aqui, ó. Nessa ação de criar aqui. O que que ela faz? Além de eu, né, botar cubinhos numa carta vermelha, numa carta de criação, eu também posso pagar uma moeda pra dobrar essa quantidade de cubinhos que eu recebo. Então, no caso, voltando lá na minha vaquinha, eu receberia um cubinho. Que é esse cubinho. Aí eu posso pagar uma moeda pra receber dois. Entendi. Então pagou a moeda e tu vai receber dois. Tu já botou um capataz. Exato. Exatamente. Dois capatazes habilitados no início do jogo só, né? São os que estão em cima da fazenda. Isso, isso. Beleza. E aí é o seguinte, ó. Toda vez que tu usa um capataz, aqui na tua fazenda tá descrito, ó. Botou um capataz, tem uma setinha pra baixo. Dependendo dessas ações que tu fez, tu vai mover na trilha de tarefas, né? Então eu fiz a ação de criar, eu vou mover um espaço na trilha de tarefas. Não é a melhor coisa do mundo. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui o vermelhinho. Não, eu sou amarelo. Vou mover um. E aí tu vai ganhar o bônus que aparece ali, ó. No caso, eu posso diminuir o valor de alguma coisa. Bom, como eu não sou muito burro, eu vou diminuir o valor da galinha. Ah! Bah! Estão nos boicotando aí, Flávio. Desumilde, desumilde. E é isso aí, tô jogado. Tô jogado. É o Flávio. Tenho duas vaquinhas aqui, diminui o valor da galinha. Eu acho que eu comecei bem. Eu compro uma cartinha, né? Isso. Isso. Vou comprar uma cartinha aqui. Ah, interessante esse aqui. Eu não vou usar esse aqui. Eu vou usar a ação especial de uma carta. Dessa daqui, ó. Mostra aí, ó. Bota lá no descarte, embaixo do tabuleiro. Tô embaixo do tabuleiro aqui, ó. Muito bem. Eu vou fazer a ação do raizinho, que é a ação da minha fazenda. Muito bem. Eu ganho uma moeda. Eu ganho uma moeda. Eu ganho uma moeda. Ganho uma moeda. E tu pega uma carta do descarte e bota na tua fazenda. Ai, malandrinho. Ah, é do descarte? Não, não. Tu pega uma carta do descarte e bota uma carta da tua mão na tua fazenda de graça. Ah, eu pego essa aqui de volta? Não precisa ser essa que tu pegou, né? Ah, eu pego essa aqui de volta? Ah, tu pega ela de volta. Achei mais interessante ainda. Daí eu baixo uma carta. Baixo uma carta da tua mão na tua mão de graça. E agora? Não tinha pensado nisso. Ah, eu vou baixar aqui no celeiro. Deixa eu arrastar lá pra cima. Vou baixar aqui no celeirinho. Ó, o celeiro tem uma habilidade aqui. Esses amarelos sempre estão funcionando. Não precisa ativar, no caso, né? O celeiro, ele tem um espaço de criação. Ou seja, tu pode botar um capataz aqui pra te criar bichinhos e também ganhar uma medalhinha. Eu vou usar o meu capataz aqui nesse criar. Porque daí eu tenho que pagar uma moeda, né? Isso. Pra criar e ganhar uma medalhinha lá. Sabe que isso tu podia fazer no teu celeiro já, né? Sim, mas ali eu fecho a opção devolução. O que vocês fazerem isso? Paguei a minha moeda. Ó, vou botar lá. Paguei uma medalhinha. Bota onde? Na fazenda? Bota lá onde tu botou, ó. Aqui, ó. Na galinha. Na galinha. Porque agora, com essa medalha, essa carta aqui, ela recebe três cubinhos a mais de limite. Eu pego três galinhas aqui, ó. Então agora, nessa cartinha, no galinheiro, ele pode ter até nove galinhas. Se tu quiser pegar mais coisas do saquinho, ao mesmo tempo, uso o scroll do mouse. E aí tu vai selecionando quantos tu quer. Boa. E eu ando aqui, três, né? Conta a casa que tu tá lá, não. A casa que eu tô não conta, tu sempre salta os outros. Então aqui. Então tu pode aumentar o valor de alguma coisa. Por que que ele andou três? Porque ele usou o capataz na ação de criar. E quando eu crio, aqui na minha carta, ó, o meu criar é três. Ah, claro. Daí eu ando três. Entendi. E daí, como eu não sou burro nem nada, ó a Pomper. Lembrai-vos de mim, ó. Dá-lhe, dá-lhe. Gol do Grêmio. Eu tô sentindo que é um 2x1 isso aí, cara. Isso aí. Eu tô sentindo. Joguei, joguei, joguei. Tô jogado. Sou eu. Eu vou comprar uma carta aqui. Troll. Muito bem. Agora o que que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu tô numa dúvida aqui, numas iconografias. Essa iconografia aqui é quando eu vender. Eu vou vender por uma moeda a mais? Não, isso aí é o seguinte. Tu ganha uma moeda por cada dois perus. E ou por cada três galinhas. Ou seja, quando tu faz a ação de produzir, tu vai ganhar moeda conforme a quantidade de bichinhos que tu tem daqueles ali. Ah, entendi. Quando eu fizer a produção aqui, eu ganho moeda. E essa daqui, ó. Vou mostrar minhas cartas. Essa aqui, eu ganho. O que que é aquele dinheirinho ali? Essa aqui é o seguinte. Tu faz a ação de produzir pra vender os cubinhos de cartas vermelhas e ganhar mais duas moedas. Ah, eu faço a ação de produzir pra vender, por exemplo, minhas galinhas direto aqui, é isso? Exatamente. Então, tu vai vender elas pelo preço normal delas e vai ganhar duas moedas extras. Tá. Como tu tem essa tua guriazinha aí que ganha mais um ponto por produzir, tu ganharia três no caso, né? Sim. Tá, então eu vou baixar essa. Vou baixar essa. Vou botar aqui. Baixei ela, vou gastar uma moedinha. E aí eu vou usar meu capataz pra produzir, né? Aqui, ó. Mas aí é o seguinte, ó. Tu tem que criar primeiro. Tu pode produzir sem galinhas? Não, não. Vou criar, vou criar. Desculpa. Falei a ação errada. Ah, tá. Vou criar aí, criando ali naquela ação. Sem errada adicional. É três galinhas. Três galinhas aqui. Isso aí. Tô jogado. E tu anda, né? Tu anda um espaço lá na trilha de tarefas que o teu criar é um. É uma moeda, no caso, aqui. Ah, uma moeda muito bem, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Temos um vencedor. Não, não. Sempre quando ele fala isso, ele zica. Deus humilde. Alguém pegou uma carta a mais aí? Porque aqui só tem seis no baralho. Não, eu tenho quatro cartas. Eu tô com cinco cartas na mão. É porque eu comprei ela. Então, acho que tu pegou uma carta a mais, pomper. Tá, então eu vou devolver a última aqui da minha mão, é isso? É, embaralha aí. Porque eu vi que só tem seis, agora tem sete. Beleza. Desculpa. Tudo bem. Troll. O que eu peguei ali? Nada que vai me ajudar muito. Depois a gente olha no replay e chamou o varpa. Eu tô meio que sentinheiro. É, né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar uma moeda, tá? E vou baixar aqui o leite, a indústria de leite. Vou tirar leite das minhas vacas. Quando tu vender a produção, tu vende as vaquinhas por uma moeda, é isso? A mais? Não, eu não perco as vaquinhas, eu tiro o leite delas. Então eu ganho uma moeda por cada vaquinha que eu tenho. Essa moeda representa leite, no caso. Ah, entendi. Eu ponho as moedinhas nessa carta aqui. Claro, como a gente tá jogando só com esses valores aqui, né? Aí a gente não bota na carta, a gente só bota no marcador ali. E eu vou usar o meu capataz. Vou usar o meu capataz onde? Eu vou produzir. Vou produzir que eu ganhe mais. Eu vou produzir leite e me dá. E aí é o seguinte, ó. Como é que mostra aqui em cima da ação? A gente faz ali o que tá escrito na carta, né? Faz ali o textinho da carta, a iconografia da carta. E depois tu vai ganhar também uma moeda por cada ícone de semente nas cartas que tu ativou. No caso, se tu tiver, por exemplo, aqui, ó. A vaquinha, ela tem uma sementinha verde. Ela vai me dar uma semente. Mas se eu produzir leite com vários bichos e os bichos têm outras cores de sementes, eu vou ganhar mais moedas. Entendi. Certo? Então, o que eu vou ganhar aqui? Duas moedas porque eu tenho duas vaquinhas, mais uma moeda porque eu tenho a semente verde. Três moedas. Certo. Um, dois, três. E agora, no meu produzir, me faz andar dois espaços. Eu vou andar aqui. Um, dois. Ganhei mais uma moeda. Olha aí, rapaz. O cara tá rico. Joguei. É o senhor Flávio. Comparei uma cartinha. É engraçado que quando você esconde uma carta, a nossa mão sobe, né? Eu não sei se vocês estão vendo que a mão... Eu tinha acontecido isso. A minha mão eu escondo. Aí, quando dá um draw, ela volta, assim. Por exemplo, não escondeu a tua mão agora, né? A minha eu escondi de novo. Ah, tá. É, tá bom. Deixa eu até olhar a minha mão aqui enquanto... Ah, tá. ...penso. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou usar essa ação de novo. E daí eu pego uma carta do descarte, né? Não, primeiro eu ganho um pila. Primeiro eu ganho um pila. Ganho um trocado. Pila. Puxo uma carta do descarte, que é a sua habilidade. Que no caso é essa aqui. Que só tem essa. Aí eu posso baixar uma de graça, né? Pode baixar uma de graça. Capaz, eu não vou fazer nada com isso aqui, mas vamos largar aqui. Daí eu baixei ela aqui. A vinícola é legal, hein? E com o meu capataz, eu vou vir aqui, ó. Eu pago um pila, né? Pago um trocado. E tu vai ganhar esses dois temporários aqui, ó. Ó, que beleza isso, hein? Cama. Aí, joguei. E aí, o seguinte, ó. Na regra, tu só pode usar um capataz por vez da tua cor. Se tu tem os temporários, tu pode usar o teu capataz e mais um temporário. Só que os temporários, eles não conseguem remover os capatazes de outros jogadores. Ah, isso é uma coisa legal de falar, né? Que, por exemplo, se eu quero usar aquela ação ali, ó. Que o reis ou o flávio estão, eu posso. Só que aí eu vou tirar o capataz deles e tenho que pagar uma moeda pra eles ainda. Ou seja, além de dar uma moeda pra eles, eles vão poder os jogar com o capataz, né? Exatamente. Sim. Ah, eu apertei o 2. Foi isso que eu fiz outra vez. Acabei de ver meu erro aqui na outra vez. Foi, foi. Então, tá. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Ah, entendi. Tá. Aham. Deixa eu pensar aqui. Então, eu posso usar o capataz, né? Pra produzir, se eu quisesse. Mas eu posso também baixar outras coisas aqui pra ganhar dinheiro. Vamos ver qual é o preço aqui. Tomate. Qual é o tomate? Cada 2 tomates, 2 pra 1. Né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu vou fazer certo. Eu vou baixar aqui essa cartinha de tomate. Tá? Uhum. Aí eu paguei 1. Uhum. Aí eu vou pegar meu capatazinho aqui e eu vou vir na ação de produzir e vou ganhar uma medalha aqui. Isso? Pagando uma moeda. Ok. O que tu vai produzir aí? Vai vender tuas galinhas, então, né? Isso. Eu vou vender minhas galinhas. As galinhas estão valendo 3 galinhas. Valem 1 dinheiro. Uma moeda só. Só que eu ganho mais... Mais 2, mais 3 por causa da tua personagem. Então, tu vai ganhar um total de 4 moedas. Isso. Então, eu pego essas galinhazinhas aqui. Tchau, queridas. Vendi vocês. Uma droga. É o shift. Eu sempre tento apertar o ctrl. Botei dentro do saquinho. Então, só para o pessoal entender. Como eu vendi 3 galinhas, eu ganhei 1 moeda. Eu estava com 0, não. Com menos 1 aqui, tá? Então, 1. 1 é. Mais 2 do frigorífico. 2 do frigorífico. E mais 1 da tua habilidade. 4. E aí, como eu produzi, eu ando 3, é isso? Na trilha lá. Exatamente. Então, eu vou andar 3 aqui. 1 é a medalha. 2 é aqui. 3 eu tenho que baixar o preço de alguma coisa. O preço de alguma coisa. Não é? Baixa o preço dessas vacas aí. É, exatamente isso. Cadê as vacas? Estão aqui. Vamos baixar o preço dessas vacas. Pronto. Isso aí. Estou sentindo que é um 2 contra 1. Muito bom. Ah, você foi lá e baixou as galinhas aqui os dois, sim. É. Pode jogar. É a vida, né? Pode jogar, Eduardo. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos sacar uma carta aqui. O que veio? Ah, isso aqui não me ajuda muito, não. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar safe. Eu vou pegar uma moeda. Para baixar aqui um açude. Devia ter feito isso antes, mas tudo bem. O açude, ele é uma passiva, né? Esse pontinho de exclamação aqui. Toda vez que eu fazer a ação, a tarefa de criar, eu ganho um avanço extra na trilha de tarefas. Tá? E eu não tenho capataz. Já usei todos os meus. Eu passei. Então, tá. Vou ficar abaixando o cartinho aqui de graça. Enquanto não tiver o que vocês vão largar a carta aí, eu vou usar a ação especial aqui de novo, usar minha fazendinha. Que previsível. Vocês não ficam descartando carta para eu pegar de vocês? Pois é. Eu vou baixar. Eu tô construindo, né, cara? Eu tô construindo. Uma lavoura. Eu ganhei uma moeda, né? E eu vou usar um capataz aqui para vir aqui. Daí eu vou criar e ganhar uma medalhinha, né? Isso aí? Isso aí. Isso aí. Daí vem mais três galinhas. Ah, eu não peguei minha medalha, hein? Eu não peguei minha medalha. É verdade. É verdade. Tu tinha produzido e tinha ganhado medalha. Tá lá o Meeple lá. Então, eu produzi nessa daqui, então. Não, a medalha tu pode botar em criação ou em implantação. Tá, então. Porque essa aí, ela não tem limite de coisas mesmo, né? Então, a medalha não faria sentido estar ali. Tá. Aprendi a pegar três pompas aí, lá. Olha, muito bom, hein? Ó. Beleza. Sou eu? É aí. Sim, joguei. Tu comprou carta, Flávio. Ah, eu tenho que pegar minha carta de volta, né? E o Flávio usou um capataz, onde? No coisa vermelhinho, né? Isso. O Flávio anda aqui também. Ah, esse conta. Esse capataz conta também? Conta, tu usou um capataz numa tarefa daquelas ali. Então, ali é mais uma medalha. Ô, Flávio, tu comprou carta. Com certeza não. Tu não comprou carta. Ah, sim. Já é a última rodada dessa estação, cara. As cartas que sobraram na mão, a gente descarta? É tudo descartado. Não sobram pra outra estação. Aí o Flávio não vai ficar construindo as coisas de graça pra sempre. Comprei já. Pode ir. Tá. Pobre. Bom, deixa eu comprar aqui. Draw one card. Então, o meu problema agora é o seguinte. Eu posso... Bom, eu posso fazer o seguinte. A gente vai poder vender depois as coisas, né? Eu vou fazer o seguinte. Isso. Eu vou jogar esta carta aqui, ó. Mas eu vou usar a minha habilidade da fazenda, que diz o quê? Eu posso mover meu capataz para um espaço vazio. É isso? Isso aí. Massão vazia. Eu vou mover ele pra cá. Aí eu pago uma moeda. Vai plantar o dobro, ou seja, vai plantar quatro cubinhos numa plantação. Quatro? Aquele tomate ali. Quatro tomates. O que é aquela cenoura? Isso. Plantação é sempre dois. Plantação é sempre dois cubinhos. Aí quando tu dobra, é quatro. Tá. E o que é aquela cenoura que tem na carta embaixo ali dos... Diz qual que é o tipo de plantação. No caso, aquilo ali é uma hortaliça. Ah, entendi. Beleza. E aí, com isso, eu estou... Ah, eu fiz alguma ação. Não fiz nenhuma. Não, fiz uma ação de plantação. Plantação... Tu utilizou o capataz ali, tu vai mover. Então eu ando... Move um. Isso. Ah, mais uma moeda. Mais uma moeda. Ó, vão me deixar aquela parreira lá mesmo? Pois é, ele tá com... Não, não, vamos deixar. Ah, tá, porque o descarte ele pode usar, né? Eu vou comprar. Eu não consigo pegar essa carta aqui? Ah, não, não, não vai dar drol, né? Porque... Sim. É a última carta? Arrasta pra mão. Porque é a última. Ah, então não vai ter a minha próxima jogada. Mas ela fica no descarte, eu acho que o descarte... Interessante, cara. O que que temos ali? Vamos ver. Eu vou fazer uma ação aqui. Ah, então eu podia ter usado o meu outro capataz também. Uma coisa, eu não peguei a moeda... Eu não peguei a moeda da minha habilidade aqui, né? Mas tu não produziu, tu plantou. Não, mas ele usou a habilidade da fazenda dele. Ah, sim, sim, sim. Isso é verdade, isso é verdade. É que eu gastei uma moeda pra usar isso aqui, e aí eu ganhei uma moeda por causa da... Por causa do andar. Tem toda razão. Isso. Tá. E eu não usei meu último capataz aqui, ó. É, bobeou. Agora bobeou, né? É, não, sim, sim. Não vou, não vou usar. Deixa eu ver. Flávio tem três medalhas inalcançáveis pra mim nesse momento. O Pumper tem uma. Dá pra empatar. Então eu vou fazer o seguinte. Dá pra empatar. Eu vou fazer... Eu vou fazer essa ação aqui, ó. O efeito dessa carta aqui, que eu uso um capataz meu numa ação livre. Ah, tá. Parecido com o meu. Então eu vou reutilizar... É bem parecido. Eu vou reutilizar esse cara aqui. Aqui. Pago um. Trocadinho. Diminuir aqui. E eu vou produzir. Eu tenho aqui duas vaquinhas. Vou ganhar duas moedas de leite. Mais um da semente verde. Então eu ganho três moedas. Uma, duas, três. Fui pra cinco. E aí o seguinte. Também vou ganhar uma medalha. Ganhar uma medalha. Tá aqui na minha vaquinha. E eu usei um capataz na área azul. Eu vou andar dois. Eu sou amarelo aqui. Vou diminuir o valor de alguma coisa. O que será que eu vou diminuir, né? Vocês estão aí me logrando? Diminuir o valor da galinha. Foi tu que começou. Foi tu que começou logrando nós. É. Diminuir o valor da galinha. E é isso aí. Tô jogado. Não tem mais carta no baralho da estação. Acabou a estação. Então começando pelo primeiro jogador. Não, antes ainda. A gente vai ver quem tem mais medalhas. Aquele que tiver mais medalhas vai ganhar uma pontuação aqui de pilas, de trocados. Flávio. Então o Flávio vai ganhar quatro moedas. E eu e o Pumper que estamos empatados vamos ganhar duas moedas. Ok. E a gente descarta as medalhinhas. Podia ter passado dele nas medalhinhas. Ah, descarta as medalhinhas. Dia, podia. Mas eu preferi... Preferi fazer mais dinheiro com a produção de leite. Porque eu ia ficar em segundo de qualquer forma. Tá. E agora? As cartas da nossa mão a gente vai descartar. Tá? Opa. Como é que é descartar? Vamos fazer aqui um descarte aberto. Para a gente lembrar que essa estação já foi. Arrasta todas para ali. Tu pode apertar o botão direito, daí vai ter a opção Select All. Já selecionei tudo já. Só largar aqui? Ah, droga. Larguei. Um de cada vez, senhores, por favor. Ah, já foi? Já estava juntando as cartinhas dele. Tem o top assim. Todo mundo é a mão de todo mundo. Sou humilde? Eu tenho uma carta fantasma aqui com coisinha amarela, mas tudo bem. Só para ti. Essas aqui também. Só para ti. Já sumiu. Essas aí também saem. Essas aqui também vêm para cá. Essas aqui saem. Não queria a parreira mesmo. Muito bem. Já ganhamos uns trocados das medalhas. Agora, começando pelo primeiro jogador, que é o Flávio. Ele vai poder vender tudo aquilo que ele quiser e comprar pontos de vitória. Na primeira estação, os pontos de investimento de vitória, cada um é quatro moedas. Simples assim. Vou vender. Aqui eu tenho seis. Quanto é que está valendo lá? Dois para um. Seis para um. Ganhou uma moeda. Ganhou uma moeda. Quê? Sim. Não! O Reis baixou. Ele baixou mais ainda? Não! Eu vou pegar os capatazes de volta aqui também. Eu tenho que me levar esses minutos aqui. Temporário também vai embora. E aí, Flávio? Tu vai vender tudo? Eu estou vendendo tudo já. Tu pode segurar o shift. Aí tu seleciona. Segurando o shift funciona tipo o control. Aí tu pode arrastar vários ao mesmo tempo. Eu peguei e deixei todas as cartas que a gente baixou trancadas, tá? Então, a gente pode mexer. Então, tu pode segurar o shift e arrastar. Aqui tu seleciona várias coisas. Tá. Melhor, então. Eu tenho sete pilas. Quanto é que tá valendo os pontos? Tu tem oito, porque tu acabou de vender as galinhas. Acabou de vender as galinhas. Então, tem mais um trocado. Quanto que tá cada ponto? Quatro. Quatro pilas cada quatro? Meio, tá muito caro esses pontos. A gente que fez poucos pontos, na verdade. A gente que tá ruim. Eu tô mal nessa aqui mesmo. Baixei bastante coisa. Eu vou pegar um pontinho só, porque senão eu não tenho dinheiro pra comprar as coisas depois. Tá. Tá. Então, Flávio Vermelho. Bom, o ponto é vender quatro tomates aqui, que daí vai dar duas moedas, é isso? É, porque tá dois pra um. As plantações vermelhas, então tu ganha duas moedas. Então, eu vou pra oito, com esses oito eu vou ficar só com um, pra comprar dois pontos. Foi pra nove, no caso, né? É isso, foi pra nove. Então, um ponto é limite, dois pontinhos. Não sei se eu fiz um bom negócio. É isso? É isso. Eu tenho aqui duas vaquinhas, e a vaquinha também tá dois pra um, ia ganhar um pila só. Não vou vender elas, vou segurar elas, tá? Porque eu tô no limite, posso guardar duas vaquinhas. Se eu tivesse medalha, mas como a gente descarta, né? Então, eu vou gastar só quatro pra comprar um ponto. Sobrar três. O primeiro jogador passa ou é sempre o mesmo? Passa. O primeiro jogador é o mesmo, até alguém usar essa ação aqui de pegar o primeiro. Ah, então deixa aqui, deixa aqui então. E isso aí foi a primeira estação, senhores. Agora a gente vai lá no outono, draw quatro. Não, quem draw primeiro é o primeiro jogador. Com licença aí, por favor. Dá draw aí. Deixa eu arrastar a tela aqui. Tem o deal? Tem o deal for. O deal dá pra... Tu já entrega a carta pra todo mundo. Isso aí. Já fiz isso. Por que que eu recebi tanta carta, então? A gente já tinha dado draw, né? Ei, eu vou tirar as últimas quatro que eu ganhei, porque vem tudo da direita, né? Isso, isso, isso. Desculpa. Como que eu seleciono várias aqui, Pomper? Ah, acho que é com o shift também. Ah, que entra com o shift também. É, é assim. Tá, deu certo. Elas ficam levantadinhas. É. Botei tudo no paralho da estação, tem que embaralhar pra... Ah, boa, embaralha ali, Reis. Sim, senhor. Chufou. Então, começa comprando aí. É, eu sempre esqueço de comprar essas cartas. Só lembrei que as minhas cartinhas não subiram, quer dizer que tu não comprou. Uhum. Não, mas eu comprei. Tá, eu vou pagar um pila. Ele tá cheio de dinheiro, cara. Pra baixar aqui, ó. Minha coisinha deu ovos. Ovos. E vou usar o meu capataz. Para criar aqui, ó. Pagando um pila, né? Ah, senhores, desculpa, eu esqueci de uma coisa. No final de cada estação também, tu ganha... Quem tá atrás na trilha de pontos ganha um pila pra cada jogador na tua frente. Aham, que absurdo isso. Caso o Flávio e eu também deveríamos ganhar mais um pila. Tá, então eu vou voltar a mim um pila aqui, ó. Tá. Estão roubando. Exceto na última estação, no caso, né? Não tem arrego. Vou criar aqui as minhas galinhas, né? Tá. Daí, quando eu crio, eu ando aqui. Tá, só que tu ali, na tarefa que tu foi ali, tu cria vezes dois, né? Então, tu vai criar seis galinhas. Seis? Uh! É, tu tinha pagado uma moeda... Não, tu pagou uma moeda pra... Pagou uma moeda pra criar o dobro. Não, mas ele pagou uma moeda também pra baixar a carta, então tem que pagar mais uma moeda. É verdade. Tem que pagar mais uma moeda pra ir naquela ação ali. Já paguei, já paguei? Uhum. Apaguei agora. Eu ando três casinhas, né? Isso. A medalha. Medalhinha. Medalhinha, medalhinha, medalhinha. Ó, veio duas. Tá. É isso aí? Isso aí. O Zocarta, o Zocapataz é o pomper. Ô, Reis, me explica nessa última coluna da direita aqui, tem um negócio ali que tem uma moedinha daí, não sei o quê, três moedas, um cifrão e três... Ah, sim. Aquela ali é o seguinte. Além de fazer o que tá ali em cima, né, que é pegar uma carta do descarte e mexer no mercado, tu pode pagar uma moeda pra vender os produtos de uma carta tua e ganhar três moedas extras. Ah, entendi. Tá. Mas eu não tenho nada que vender. Tá. Tá tudo vazio, né? É, eu vou ter que produzir, eu vou ter que fazer um negócio. Eu vou baixar... Eu vou baixar porcos. Que porcaria, hein? É, então... Aqui. Aí eu vou usar o Capataz. Eu tô sem moeda. Eu vou ter que produzir normal aqui, né? Quando eu... Criar. É criar. É criar, né? Eu crio numa carta ou eu crio em todas as cartas possíveis? Numa só, numa só. Tu sempre vai ativar uma carta só. Ah, então eu não devia ter botado esses porcos aí. Porque eu vou fazer numa só, se bem que diversifica, né? Porquinho vale mais. Eu vou... É verdade. Vou fazer isso. Mas porquinho também não produz nada. Não produz nada? Ali, ó, na minha... Só carne. Ah, tá. Mas é que eu tenho a ação de produção ali, ó. Quando eu produzo. É, é. Ah, eu não comprei carta. Verdade. Ah, veio uma carta interessante pra mim. Tá. Então, eu botei lá. Então, eu vou produzir. Eu produzo dois porquinhos. É isso? Isso aí. Então, tá. Tô jogado. Ah, não. Peraí. Eu produzi. Então, eu ando um ali. Ganhei uma medalha. Tu produzi... Não, tu criou. Eu criei. Tu criou, tu anda um. Se tu produzisse, tu andava três. É, eu ganhei um só. É verdade. Porque eu queria falar e só falei errado. Aí eu ganhei uma medalhinha. Ok. Isso aí. Então, vamos. Dá um draw aqui. O que que eu ganhei? Nada muito interessante essa cartinha. Cara, eu vou fazer o seguinte. Tô bem pra trás lá. Eu vou... Vou jogar essa carta aqui. Ué? Foi todas? Tava tudo selecionado as cartas? Vou descartar essa carta aqui, amarelinha, pra fazer a tarefa, a ação da minha fazenda. Que é ganhar três moedas. Aqui tá duas, mas na verdade é três. Não corrigiu ainda no table poker. Isso aí é a regra do designer, tá, Flávio? Um, dois, três... Ah, eu conheço. Três. É, você conhece. Conheço. Tá, então já usei carta. Eu posso usar o capataz. Eu vou usar o capataz, meu amarelito aqui, pra pegar dois temporários. Pago uma moeda. Ah, isso aí é bom, hein? Isso aí é bom. Peraí que eu usei um carinha que tava fora. Ah, eu esqueci de pegar o temporário. Tá. E como eu usei o amarelinho, eu ainda posso usar um cinza, né? Então eu vou usar esse temporário aqui. Pode. O pior é que pode. Pra criar. Tá. Eu vou criar, só que o seguinte. Nota que a minha vaquinha aqui, ó, já tá cheia. Só que a ação que eu usei lá, ela me dá o quê? Me dá uma medalha. Então com a medalha eu consigo aumentar o limite. Mas ela te dá a medalha depois que tu cria. Não, ela te dá a medalha. Primeiro tu cria, depois tu ganha a medalha. Tu pode fazer a ordem. Não, ela te dá. Tu pode fazer na ordem que quiser essas ações. Porque, olha só, da mesma forma que a ação de cima ali, ela dobra o que tu tá criando. Entendeu? Então, daí tu cria pra ganhar a medalha. Não, tu cria e já ganha a medalha. Não me convenceu, mas vou aceitar. Só porque foi tudo que criou o jogo. Tem que pagar um trocado. E aí eu vou ganhar uma vaquinha. Muito bem. E aí o seguinte. Usei uma ação ali vermelha, eu vou andar um espacinho. Me dá uma moeda. E eu tenho na minha fazenda o meu açude. E toda vez que eu crio, eu ganho um avanço extra. Então, anda dois. Eu vou andar mais um aqui e aumentar o negócio de algum, o valor de algum negócio no mercado. Vou aumentar o valor da vaca, porque sim. Joguei. Jogou? Vai lá, Flávio. Joguei. Então, tá bom. E eu vou descartar essa daqui, essa amarelinha, pra usar a ação da minha fazenda. Que daí eu ganho um Pila. Pego uma carta de descarte. Pego uma carta de descarte. E baixo uma carta de graça, né? Isso aí. Eu posso baixar a própria carta que eu peguei de descarte? Pode, porque ela tá na tua mão. Então, eu vou baixar ela. Nossa, o homem é uma máquina de baixar a carta. Era isso que eu queria. Ele é um construtor, né, cara? Ó, mas dinheiro eu não tava dando isso aqui não, né? Mas tudo bem. E? Ó, o Flávio já tem três cartas amarelas na fazenda dele. Ele não pode mais ter carta amarela. Se ele for construir uma nova carta amarela, ele tem que botar em cima de uma velha. Aham. E o que que eu vou fazer? Vou usar meu... Não, não vou usar. Passei. Vai, pompa. Ah, eu não comprei carta de novo? Eu não comprei carta de novo. Ah, também tem o efeito de baixo da carta. Comprei, comprei. Comprou? Comprei. Vai, pompa. Vou comprar aqui, então, antes que eu esqueça. Eu comprei uma cartinha. Bem, ó. Interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar esta carta aqui, ó. A parreira. Pra usar a habilidade... Não, não. Não é isso que eu vou fazer, não. Deixa eu pensar. Não era isso que eu vou fazer. Esquece. Eu vou baixar o frigorífico pra usar a ação de produzir. Certo? Certo. Aí, a ação de produzir é que eu posso vender os porquinhos, né? Pode. Então, dois porquinhos me dariam duas moedas, certo? Duas moedas. Mais duas do frigorífico, quatro moedas. Mais duas do frigorífico, quatro. Mais um da tua habilidade, cinco no total. E a minha habilidade, quando eu produzo, eu consigo mais moedas, cinco moedas. E o pomper começou essa rodada com pila só, né? É verdade, é verdade. E agora... Ah, tá tudo lotado lá, a criação. Tu pode remover um capataz, né? É, libera um branado lá. Não pode remover o teu. Eu posso remover o branco e aí, ao invés de pagar pra vocês, eu pago pro... Pagar pro banco. Ah, eu vou fazer isso. Tira aquele branco. Ah, pomper, né? Libera o meu. Tu dobra ali, ó. Ele não volta pra ti, né? Não. O meu é mais satisfatório ali, pomper. Vou pagar duas moedas, né? Isso, uma pela ação e uma por ter removido o capataz. E aí eu vou produzir dois porquinhos. Vai criar dois porquinhos. Criar, eu tô falando produzir. Não se produz, se cria, né? Dois porquinhos. Tu comprou carta, pomper. Comprei. E aí eu ganhei. O teu criar anda um avanço lá. E eu ganhei uma medalha também, por causa daquela ação lá que eu paguei uma moedinha, né? Exatamente. E eu ganho um avanço aqui que vai me dar mais uma moeda. Eu posso fazer essa ação sem pagar o bônus ali? Por exemplo, eu posso vir ali só criar sem pagar o bônus da medalha, por exemplo, se eu quisesse? Pode. Ah, tá. Pode. E aí tu só cria normal. Beleza. Pode inclusive fazer isso pra bloquear os outros coleguinhas. Tô jogado. Essa medalhinha aqui é boa, pomper. É. Vamos dar um draw aqui. O que eu ganhei? Vários nadas. O que eu vou fazer aqui? Manda essa parreira pra nós lá, pomper. Que parreira, rapaz? Por isso que é tanto uma parreira, me explica. Porque eu tenho uma vinícola. Eu faço dinheiro com aquilo. Tá, eu tenho a medalhinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a ação dessa carta aqui. Que nada mais, nada menos é do que pegar uma do descarte e baixar uma de graça. Eu vou pegar o frigorífico. E adivinha qual que eu vou baixar? Sim, o frigorífico. Obrigado, pomper. De nada. Tamo aí. Ninguém liga, Toró. Eu vou usar um capataz aqui. Agora vai ser o amarelinho. Onde é que eu vou usar ele? Eu vou usar aqui, ó. Um produzir. Vou aqui. Pago uma moeda. Então, eu vou produzir carne com as minhas vaquinhas. Quanto é que tá a vaquinha? Tá um pra um, né? Não. Dois pra um. Não, um pra um. Não, um pra um. Tá dois pra um é a ovelha. É a ovelha. A ovelha tá cara, a ovelha? Pô, aquele porca é super valorizado. O que que é isso? Então, eu vou ganhar aqui três moedas. Mais duas do frigorífico. Então, são um total de cinco moedas, né? Olha aí, rapaz. Cara, é uma guinata. Fui pra dez. E é o seguinte. Eu joguei na ação azul, na tarefa azul, eu vou... Andar dois. Andar dois. Vai ganhar mais uma moeda. Dois. Mais uma moeda. Fui pra onze. Só que... Eu vim aqui, ó. Nessa coisa que me dá um avanço extra. Então, eu vou ganhar também uma nova medalha. Ah, tu ganha daí as duas ações. Exato. O avanço extra é onde tu para que tu ganha, né? O coisa. Por isso que o avanço extra é interessante. Eu vou botar a medalha aqui nas vaquinhas. Vaquinhas bem premiadas. Eu usei um capataz amarelo, então eu ainda posso usar um branquinho. Só que esse branquinho não vai me ajudar. Deixar pra próxima, deixa pra próxima. Vou deixar pra próxima. Passei. Então tá. Eu vou comprar uma carta antes que eu esqueça. Isso, bom garoto. Good boy. Bem. Tá. Eu vou usar a ação dessa carta aqui, do morango, que é o aumento. Aumenta um e diminui outro. Deixa eu pegá-lo. Eu tô muito longe. Não consigo enxergar. Aqui. Aumenta aqui. Diminuiu aqui. Por quê, né? Eu vendi as vaquinhas na hora certa, cara. Tu não tem vaquinha? Tu não tem vaquinha? Eu vendi na hora certa minhas vacas. Deixa eu ver cadê o porco. Flavio, não precisava, né? Tu ainda tem porco pra vender. Tu tem porco pra vender. O Eduardo não tem vaca. Eu não tenho vaca. Não vale a pena baixar as vacas. Não faz sentido. Da minha cabeça isso não encaixa. Da minha cabeça é muito grande. Eu também. Eu vou usar esse meu cabo louco aqui, ó. Nessa minha ação. De criar. Daí eu crio. Vou pegar a medalha. Isso. Tô te levando a medalha lá. Tu vai botar na... Ah, onde tu acha que eu vou botar? Nas galinhas. Deixa aqui nas minhas galinhas. A medalha nas galinhas? Tchê, tchê. Tem duas medalhinhas ali. Então, tu tem duas medalhinhas, cabe mais três galinhas, viu? Como eu criei, Eu ando três, né? Exato. Então, eu vou parar. Vai voltar lá pro início. Ou seja, tu ganhou um novo capataz ou duas moedas. O capataz, eu ganhei ele na hora já? Na hora. Então, vem, filho. Ah, isso é legal, isso é legal. Ó, vem. E é isso aí, joguei. Então, vou comprar minha carta aqui. Comprei a carta. Muito bem. Tá, eu tô sem capataz. Diz uma coisa, se eu criar galinhas, na hora que eu usar a minha ação de produção, eu posso vender de duas cartas ou só de uma? Ah, no caso do frigorífico? É. É de uma só. Só de uma. É de uma só. Tá, ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes, faltou tu ganhar uma moeda nesse frigorífico, né? Porque quando tu ativou a produção, tu ativou a sementinha vermelha lá, né? Ah. Então, faltou uma moeda. Como assim? Tu ganha uma moeda a mais. Sempre quando tu produz, a cada carta que tu ativou na produção, tu ganha uma moeda pela cor de semente. Aqui em cima. E qual que é a cor de semente do porco? O porquinho era vermelho. Então, tinha pelo menos uma semente, né? Tu ganha uma moeda. Faltou isso aí. Eu sabia que era mais dinheiro. Então, foi seis no total que tu ganhou naquela hora. Só aceita. E eu tô humilde aqui, ó. Não gasta, mas também não ganha. Não gasta, mas não ganha. Se eu produzir... Aqueles meus tomates ali no fim. Eu só tô pensando que se eu vou usar isso aqui, eu vou usar aquela ação ali. Pra produzir, eu posso produzir ali e ganhar uma... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a ação dessa carta aqui, o raiozinho dessa carta. Que ela permite eu botar o meu... Pode largar aí. Meu capataz em outro lugar, né? Eu vou colocar aí. Quando é o ícone laranjinha, é o teu próprio capataz. Quando é o ícone rosa, é o capataz de outro jogador. Ah, tá. Então, vou vir aqui. Vou pagar uma moeda. Ganho uma medalha. Certo? E eu posso botar a medalha em qualquer lugar, né? É, em qualquer criação ou plantação. Pumper, tu comprou carta? Comprei. Sim. Aí, eu fiz isso, então eu produzi. Com a produção, eu posso vender meus porcos de novo. Pode. Só que eles estão valendo só uma moedinha, os dois, né? Então, eu ganhei... Os dois valem uma moeda. Uma moeda. Meu de meus. Mas o meu figolífico me dá mais duas. Três. Mais um da semente vermelha, quatro. Mais um da tua habilidade, cinco. Foi pra nós. E, feito isso, eu ando quanto? Eu ando mais um só, né? Prezo de produzir. Produzir te dá três. Né? Três. É três ali? É três. Isso. Então, eu tenho o problema moeda. Tá bom. Sou eu? Sim. Droga uma carta aqui. Eu vou fazer uma... Agora que o Pompre liberou lá, eu tô feliz. De nada. Vou usar esse capataz aqui. Lá naquela tarefa lá de criar, vou pagar uma moedinha. Eu vou ganhar aqui uma vaquinha. E aí, o seguinte. Eu ganho a medalha. Ainda tem algumas lá. Quer dizer que as minhas vaquinhas são premiadas também. Não é só aqueles porco ou porcalhão. O meu avanço pra criar é um. Então, vou avançar aqui um. Ganhar um novo capataz. E quando eu crio... Aqui o meu açude diz que quando eu crio, eu ando um espaço a mais. Então, eu vou andar mais um. E diminuir o valor de alguma coisa. Vamos diminuir o valor das galinhas. Porque o porco já tá lá embaixo. Sacanagem. Diminui a galinha. E eu não usei carta ainda. A carta que eu vou usar vai ser... Essa aqui, ó. Vou descartar essa aqui. Pra fazer a tarefa de criar de novo. Então, eu vou ganhar mais uma vaquinha. Opa. Uma vaquinha, não é uma cartinha. É uma vaquinha aqui. Quando eu faço tarefa de criar, ganho mais um avanço. Ou seja, vou avançar aqui e ganhar mais uma moeda. Uma moeda. E tô jogado. Muito bem. Temos um vencedor. Uma pergunta. Então, se eu faço a minha ação de criar. Eu, em vez de andar só três, eu ando quatro? Por causa da habilidade do meu jogador? É verdade. Então tá. Só pra eu jogar certa a partir de agora. Só que o seguinte. Quando tu baixa um capataz na tarefa de criar, tu anda três. Quando tu faz a tarefa de criar, tu anda um extra. Ou seja... Tu ganha dois bônus. Tu não precisa... Tu ganha dois bônus. Tu anda três mais um. Não anda quatro. Sim. Só que o seguinte. Tu pode, por exemplo, criar com carta e usufruir da habilidade do capataz também, né? Porque a habilidade do capataz... Do capataz. Do fazendeiro, do personagem. Não diz que é o capataz que tem que criar. Então, se eu criar com uma carta, eu vou andar um. Vai ganhar um avanço. Como se fosse o açude ali. Tá. Humilde. Pra continuar. É tu. Eu já joguei, é tu. Eu já? Então tá bom. Deixa eu ver se eu entendi. Tá. Vou comprar antes de jogar aqui. Mania de jogar com o que eu tenho na mão. Não, não é interessante. Tá. Essa aqui, eu posso usar a ação que já tem o capataz de vocês, né? Qual é? Essa aqui, ó. Isso. Esse efeito aí é igual à ação ocupada por um capataz de outro jogador. Aí eu não preciso colocar o meu capataz lá. Não. O efeito dessa carta vai ser igual ao efeito daquele espaço de ação. Tá. Só que é a ação de outro jogador. Não pode ser do meeple preto, por exemplo. Do branco, por exemplo. Sim, sim. Aqui, ó. Vou usar essa ação do pomper aqui, ó. De produzir. Que eu vou apagar um pílula, né? Vou apagar um pílula. Vou produzir aqui nos meus ovos. Que daí eu ganho um pílula a cada duas galinhas, né? A medalhinha aqui, ó. A cada três galinhas. Botei medalhinha. Ah, três. É, deu e esperou. Então, eu ganho três pílulas. Isso. Correto? Mais um pílula, porque tem a sementinha amarela na galinha. Então, são quatro. Quatro pílulas. Isso daí, né? Isso aí. Tá bom. Ainda tenho o meu capataz para usar. E eu vou vir aqui, ó. Gastar um pílula. Ah, nunca tinha visto que eu li duas medalhas. Pra pegar duas medalhas. Só que só tem uma. Ah, mas é o suficiente pra eu ficar em primeiro. É. E aí, ninguém mais ganha medalha. E eu e o Pumper vamos empatar em segundo de novo. Pô, tira a mão de cima da medalha aí. Eu não consigo pegar ela. Eu não tô em cima da medalha. O amarelinho tava lá. É, pra nós é uma bem em cima. Eu mudei a câmera. É. Eu mudei a câmera, mas não a mãozinha. Ah, safado. Joguei, joguei. São premiadas, cara. Percebe que o Flávio colocou o capataz numa ação roxa. A ação roxa não faz tu andar naquela trilha lá embaixo. Sim, por isso eu não andei. Ah, tô pensando aqui o que eu vou fazer. Bom, se eu andar só um, eu não vou ganhar medalha. É isso, né? É verdade. Eu tinha planejado uma ação aqui. Porque não tem mais medalha pra ganhar a primeira bolo. Se eu for ganhar nessa segunda... Compre a carta, compre a carta. Ah, é verdade. Se eu for naquela segunda produção ali, eu produzo, pago uma moeda, eu vou produzir e vou andar dois ou vou andar mais um, depois mais um? Tu vai andar um, depois mais um. No caso, tu vai andar três, né? Porque o teu produzir é três. Três, depois mais um. Ah, produzir, tu vai andar um. Tu vai andar duas, duas. Plantar, plantar. Ah, no plantar? Isso, tu vai andar um, depois mais um. Tá. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou jogar esta carta fora aqui. Vou fazer a minha ação extra que me dar uma moeda. Aí eu posso pegar um capataz, eu vou botar ele aqui. Então, eu ando um, eu ganharia uma medalha que eu não vou ganhar. Um outro, eu vou lá pro início. Com isso, eu consigo... Pra ganhar um novo capataz. Um novo capataz. Eu plantei. Então, eu vou plantar aqui nos meus tomates, que são sempre dois. É isso, né? Isso. Então... Tu chegou a pagar por essa ação aí? Não. Eu só ganhei uma moeda por algum motivo que eu não lembro qual. Mas eu não paguei. A moeda... A moeda que tu ganhou foi... Ou eu não ganhei moeda nenhuma? Tu ganhou moeda por causa da ação da tua fazenda. Exatamente. Por causa da ação da fazenda. Não paguei, agora paguei. Fechou, tá? Só que eu ainda tenho meu capataz agora pra usar, né? Eu já usei a carta. Eu posso usar meu capataz pra fazer outra coisa. Não, na verdade... É verdade. É muito bom. Usou a carta, né? E reutiliza um capataz. Pois é. Temos um vencedor. Ah, o problema é que eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho... Como produzir. Porque eu não tenho nenhum animal. É verdade. Eu poderia plantar mais pra vender mais. Mas não, sabe? Qual é que é o ponto de vitória nessa rodada? Cinco pilas. Cinco moedas. Cinco moedas. Pois é. Eu vou fazer o seguinte. Nessa, eu vou humilde. Pode pegar o primeiro jogador, por exemplo. Ganha duas moedas e o token de primeiro jogador. Ah, isso não é ruim. Duas moedas e o token de primeiro jogador. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer diferente. Eu vou... Vim aqui. Vou tirar esse branco daqui. Pago um pro banco. Só que tu usou o que tava fora. Eu vou deixar esse aqui do lado de fora daí, tá? Ah, peraí. Se bem que aqui o meu porco tá valendo menos, né? Maldito seja. Tá, tudo bem. Então eu vou... Eu não preciso pagar a moeda dali. Eu pago só uma porque eu tirei aquele cara, né? O Eduardo pagou já. O Eduardo não tinha pago? Não, não, não. Não. O que eu fiz foi tirar o capataz da carta de fazenda dele porque ele usou o capataz e tava fora da carta. Ok, ok. Ah, então eu produzo dois porquinhos. Certo? Tu cria dois porquinhos. Crio dois porquinhos. Quando eu crio, eu avanço um ali. É isso? Isso. Aí eu posso baixar um. Flávio... Baixa a vaca, baixa a vaca. O meu já tá lá embaixo. Ah, então... Abaixa a vaca. É verdade. Não teve escolha. É, tudo bem, cara. Tudo bem. Tô jogado. Eu também não tinha escolha antes. Tu ficou me caluniando depois? Claro que tinha. Tu podia baixar a vaca. A vaca já tava lá embaixo? Não. Não, na verdade ele não tinha vaca. Isso, então tu podia baixar a vaca. É diferente. Uma situação bem diferente. Muito bem. Eu tenho um capataz. Eu vou fazer o seguinte, ó. Mas aí... Aí não vai dar... A vaquinha tá barata agora. Não cola fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou baixar essa carta aqui. Pra criar. Fazer aqui uma vaquinha. Criar uma vaquinha. Quando eu crio, eu ando um por causa do açude. Não vou ganhar... Não vou ganhar uma medalha, mas andei. Tá bom? E o meu capataz... O meu capataz eu vou jogar ele aqui, ó. Acho que eu vou compensar essas vaquinhas aqui, hein. Não, se bem que eu podia produzir. Eu vou produzir, que eu ganho mais. Vou produzir. Fazer leite. Eu ganho aqui três moedas. Mais um pela semente. Quatro moedas. Ou a quinze. E o meu produzir me anda dois. Mais uma moeda. E eu acho que é isso aí, cara. É isso. Isso aí. Tô jogado. Muito bem. Daí acabou. 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 A gente descarta as cartas, né? Bata tudo na mesma pilha. Não, vamos fazer uma nova pilha aqui, ó. Ah, mexer bem na hora. Vamos pegar de uma iuba. É. É. Eu vou inspirar vocês aí. É que o Flávio tá largando em cima. O Flávio, tem uma posição que tu larga que elas viram um baralho, entendeu? Eu vi, mas não deu certo. Peraí. Tira a mão, hein. Tira a mão, hein. Pode tirar a mão. Tirei. Tirei. Tirei, porque eu só fiz merda ali. Embaralha tudo, Eduardo. Chacoalha assim. Vamos botar tudo na pilha do verão ali, não tem problema. Falei pra botar tudo na pilha do verão. É mais fácil, né? É. A gente não vai usar a mesa, né? Aham. Deu. Eu tinha conseguido selecionar todas elas, bem bonitinha. Tinha uma carta aqui, ó, embaixo da mesa, assim. Ah, eu vi que tinha uma coisa estranha. Escondido, escondido. Vocês descartaram as cartas da mão também? Sim. Sim. Muito bem. Quem é que tem mais medalha? Eu. Flávio. É o Flávio. O Flávio vai ganhar cinco moedas. Não, cinco, não. Seis moedas. Seis? Com o Pumper e eu que empatamos, a gente vai ganhar metade disso. Três. Nossa. E dá pra descartar. Dezenove. Sim. Isso. É, vamos deixá-las aqui pertinho, de repente. Pode ser? Pode ser. Mais fácil de pegar depois? Ó, a minha galinha tendo joão. Aí. As medalhas estavam tudo embaixo das galinhas, tive que fazer uma cirurgia. Tá. Tudo bem, então agora o Flávio pode vender as coisas dele ali. Ele só tem galinha. Claro. Seis galinhas. Seis não, nove. Dá seis pra um, tu ganha uma moeda e meia. Eu vou vender seis só. Eu vou vender seis só. Tá. Que ganha uma moeda, né? Isso aí. Ok. Sou eu? Ah, tem que comprar ponto. Senhor. Tem que comprar ponto de vitória, não? Ah, eu posso comprar, né? Tá, eu quero um ponto só. Não, quero dois. Quero dois. Quero dois. Tá, vou mexer lá pra gente. Me sobra... Opa, menos um, não. Me sobra dois pila, né? Cinco cada um. Isso aí. Vamos lá. Eu vou vender esses tomates aqui, que me dá uma moeda. Ok. Eu não vou vender meus porquinhos agora. E eu vou pegar dois porquinhos. Aí embaixo. Então eu vou comprar três. Três porquinhos. Claro, pega seus capatazes aí. Eu vou vender duas vaquinhas, que tá dois pra um, né? E eu não vou poder guardar três. Eu não... Só cabem duas vaquinhas ali. Eu vou deixar só uma ali. Então ganhei uma moedinha. Tô com vinte, cara. Posso comprar três pontos e empatar com um pomper. Eu vou zerar, vou comprar quatro pontos. Você... Isso! Isso! Eu ganho mais dinheiro. Fica quieto, calma. Não deixa ele pensar nisso. É menos dez. Mas se tu empatar com um pomper, o pomper não ganha dinheiro também. Exato. Zerei. Um, dois, três, quatro pontos. O Flávio vai ganhar duas moedas de bonificação e o pomper vai ganhar uma moeda de bonificação. Beleza. E é isso aí. Vou dar um deal aqui, tá? Deal. Quatro. Quatro cartas. Pode começar, Flávio. Ninguém pegou o first player, hein? De novo. Isso aqui é interessante. Não, não comprei. Já ia largar a carta sem comprar. Mania. Mas não é interessante. Vê se eu entendi essa aqui. Eu gasto um pila, daí eu posso criar duas cartas. E tu pode usar essa tarefa de criar em duas cartas. Exatamente. Ah, mas eu não tenho duas cartas para criar. Não, só tem uma de galinha. Se eu for baixar uma carta e quiser construir em cima de outra, eu vou pagar um pila mesmo? O jeito? Não. Se tu construir em cima de outra carta, tu não paga nada. Então eu vou construir essa aqui, ó. Aproveita a estrutura. Em cima dessa vinícola, porque só tem duas parreiras e já foram as parreiras do jogo. Nossa, dá como um cara que sabe até as cartas. Na verdade, tem uma parreira em cada estação. Uma em cada estação? Tá, mas não tá me servindo pra nada isso aqui. Tá servindo pra nada. Eu criou vaquinha. Pra nada. E daí com o meu capatazinho... Quem sabe que criando vaquinha, tu para de diminuir o valor das vacas, né? Eu vou vir aqui, ó. Pagar um pila. E pegar os cabulocos brancos, ó. Tá bem. Os temporários ali. Isso foi uma coisa que eu não fiz ainda. Muito bem, sou eu então, né? Só lembrar de usar os... Sim, senhor. Lembrar de comprar uma carta. Bem importante. O inverno chegou, cara. Comprei uma carta. Cara, eu vou fazer o seguinte. Já que vocês vão começar a produzir vaca, Tô vendo que isso vai dar um problema pra mim. Criar vaca, né? Eu vou... Trocar as galinhas por vaca aqui. Olha só! Então... Pô, essa ação dessa carta aí é interessante. Tu volta dois capatazes teus, mas aí tu não pode mais baixar capatazes nesse turno. Aham. Como assim não pode baixar mais? Não. Se tu fizer o raiozinho daquela carta ali. Volta dois, mas tu não pode baixar nesse turno. Tem que ser no próximo turno, claro. Tá. Eu vou... Eu fiz isso, né? Agora eu posso usar um capatazes se eu quiser, né? Eu vou usar meu capatazes. Nessa ação aqui, ó. Tá? Fazendo isso, eu pago uma aqui. Eu ganho uma medalha. Que eu vou botar... Deixa eu ver onde é que eu vou botar essa medalha. Vou botar nas vacas. Com isso, eu posso produzir. O que que eu vou produzir? Eu vou produzir... Em cima... Carne. Carne. Da carne aqui. Que... Produzindo isso, eu ganho o porquinho, tá? Dois pra um. Ganhei uma moeda. Mais duas... Por causa do frigorífico. E mais uma por causa da minha habilidade. E mais uma da semente vermelha do porco. Isso. Porque quando tu produz ali, tu ganha também. Isso. Feito isso, eu fiz isso, fiz isso. Usei o capataz, peguei a medalha. Acho que é isso, né? Tô jogado, não tem mais nada. Avançou lá? Avançou na trilha de tarefa? Não, não. Quanto que a gente dá? Três avanços, cara. Então, um, dois, três. Eu acho que agora vai aumentar o valor da vaca. Só acho. É porque eu... Vai valorizar. Vocês vão ficar me marcando. Vai valorizar a vaca. É. Beleza, joguei. Bá, pomper. Obrigado por ter andado isso daí. Eu vou ganhar uma medalhinha depois. De nada. Não, senão o seu irmão não fizer nada. Dá uma carta. Não, mas eu tô lá atrás, ó. No três eu paro ali. Não, mas se o rei se mexer, não. Eu sou vermelho, ó. Ah, tá. Um, dois, três. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar esse celeiro aqui. Ó, muito bom. Ah, não posso baixar. Por quê? Porque não tem moeda. Não, tu pode baixar por cima de alguma coisa, né? É, mas eu não vou fazer isso. O que que eu vou fazer, então? Então, tu usa teu capataz, pega a samba de primeiro jogador, ganha duas moedas, daí tu baixa aquela carta. Não, 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 não. Não, eu vou fazer outra coisa. Ah, tu pode adquirir. Eu vou usar o meu capataz. Pra fazer isso aqui, ó. Eu compro uma carta de descarte, não tem carta de descarte, mas eu posso mexer no mercado, aumentar ou diminuir o valor de alguma coisa. Eu vou aumentar o valor da vaca. Olha aí. Tá? Quando eu vou numa tarefa amarela, eu ando três espaços, aí eu ganho uma moeda. E naquele espaço... Naquele espaço que eu fui lá, eu ando mais um, ganhei uma medalha. Olha aí. Tá? Essa medalha eu vou botar aqui na vaca. E agora eu vou gastar essa moeda pra baixar aquele celeiro. E aí eu tô jogado. Muito bem. Sou eu, então. Vou comprar a carta antes de eu esquecer. Comprou a carta, Eduardo? Comprou. Comprei. Tá bom. Comprei uma cartinha aqui. Tá, não vai servir pra nada isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer esse aqui primeiro. Agora eu vou jogar essa cartinha aqui, ó. Daí eu gasto uma moeda. E crio em dois lugares. E eu crio em dois lugares. Eu vou criar nas galinhas e na vaquinha. Aqui entra um. Viu que nenhum de nós tá usando plantações, né? Pois é. Todo mundo tentou ir na criação de bicho. Não, mas eu uso a plantação. Eu usei o tomate pra vender. É, tá vendendo uns tomatinhos ali, né? Dá um. O bom disso é que, tipo, todas as tarefas de plantar pra ti tá livre, né? Sim. Eu vou continuar a minha jogada aqui, já que vocês me interromperam. Eu vim aqui, ó. Neste aqui. Tem que pagar um, né? Pagar um. Vou criar. Ali na minha vaquinha. E eu ganhei uma medalha. Na minha vaquinha. Avança três. Isso. Avança três. Eu tô como eu tô aqui. Eu vim pra cá. Mais uma medalha. Essa medalha, sim, tu ganha depois de fazer ação. Eu ganhei outra medalha. Daí eu vou usar esse meu cabloco branco aqui, porque eu posso. Pode. Né? Ah, eu posso andar mais por causa desse aqui, né? Da passiva do meu jogador. É verdade. É verdade. Eu ando e ganho pila. Isso aí. Agora eu vou criar de novo. Daí eu gasto pila. Pra dobrar uma plantação, né? Uma plantação não, uma criação. Uma criação. Criação. Eu posso pôr mais duas vaquinhas lá, né? Pode. Porque ele tem duas medalhas, né? Isso. Então, aqui, ó. Daí quando eu crio, eu ando três casinhas. Cada medalha permite que a gente coloque quantos a mais? O número de caixotes que entra. É uma moeda. É isso que tá desenhado. Com a passiva, a linha. Cada medalha dá mais três. A vaquinha mais uma. Eu posso andar mais uma, né? E daí eu ando mais um. Nossa! Daí eu vou aumentar aqui a minha galinha. Eu não consigo chegar nela, tá muito longe. Quer que eu aumente aí, Brudinho? Tô tentando, tô tentando. Obrigado. Foi. Eu tô arrastando a tela. E eu joguei. Usei capataz e usei cartas. Tá. Sou eu, né? É, eu pão, velho. Vou comprar uma carta. Ei, Flávio foi lá do início da trilha e já passou todo mundo. Não vem o que eu quero, mas é o seguinte. Aqui nessa vaquinha eu posso blocar até três vacas, é isso? Isso, porque tem uma medalha aí. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir naquela ação de dobrar a criação onde tá o branquinho. Vou tirar o branquinho fora. Pra isso, eu tenho que pagar duas moedas. Uma pra tirar o branquinho, outra pra usar ação. Então eu crio duas vacas, é isso? Isso. Isso aí. Duas vacas. Com a criação, eu ando um aqui na trilha, é isso? Uhum. Mais uma moeda. Uma moeda. Tá. Eu não joguei carta ainda, né? É. Tá. Pergunta. Se eu usar meu capataz... Não. Vou fazer diferente. Eu queria a medalha, mas não vai dar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar essa carta. Hum. Não. Deixa eu pensar. Eu posso ter três vacas ali. A vaquinha tá um pra dois, né? É. Tá bem valorizada a vaquinha. Tô pensando se vale duas moedas. Tudo isso. Não. Vou fazer o seguinte. Vou baixar essa carta. Vou usar a produção. Vou acionar meu frigorífico. Vocês viram que tem uma carta aqui embaixo da mesa? Hum. Isso aqui é do outono. É. O que você tá escondendo? Então... Eu vou baixar isso aqui. Vou fazer a ação do frigorífico. Eu vou vender as duas vacas. Nossa. As vacas me dão quatro moedas. Então eu vou pra treze. Eu ganho mais dois do frigorífico. Quinze. Mais um da minha ação. Da minha habilidade. Da tua personagem, né? Acho que é isso, né? E mais um da semente verde. Muito bem. Uns com tanto, outros com tão pouco. Joguei. Ah, eu tenho só dois aqui. Tá, sou eu, né? Calma, calma, calma. Eu produzi. Então eu ando três na trilha aqui. Não, mas tu produziu com a carta. Não com o capataz. Ah, é só o capataz aqui. Desculpa. É o capataz. Capataz. Comprar uma cartinha. O que que veio? Uh, isso é muito interessante, cara. É muito interessante o que veio aqui. Só que eu preciso de dinheiro. Vamos lá. O que que eu vou conseguir dinheiro agora? Tá, já sei. Eu vou usar um capataz pra criar uma vaquinha. Tá? Então eu vou pegar lá. Opa. Vou pegar um cubinho. Criei a vaquinha. Quando eu uso a ação de criar, eu ando um. Então eu vou ganhar uma moeda. Tô só nas... Nas mendicâncias, assim. Quando eu crio, eu ando mais um por causa do açude. Então eu vou ganhar também uma medalha. Botar aqui na vaca. E eu vou gastar essa moeda que eu ganhei. Pra eu construir aqui a queijaria. A queijaria é o seguinte. Quando eu produzi leite, eu ganho duas moedas extras. Ó. E eu tô jogado. Vamos lá comprar uma cartinha antes de qualquer coisa, né? Se não eu esqueço. É. Esse raizinho aqui da ovelha faz o quê? Tu pode vender os produtos de qualquer carta e ganhar uma moeda extra. Ah, posso vender as de vocês também? Não, né? Tu disse em qualquer carta. Veja bem. Veja bem. É bom pra gente liberar espaço pra poder botar mais depois. Sim. Se eu fizer essa minha ação aqui de criar, eu ganho a medalha na hora? Tipo, vou criar aqui na vaca. Eu posso botar aqui como já tá cheio? Pode. Da mesma forma que com a ação lá do tabuleiro. Então, tá bom. Então, eu vou... Eu vou criar aqui a da minha vaquinha. Eu ganhei uma medalha. E uma vaquinha. Como eu criei com o capataz, eu ando três, né? Aham. Posso baixar alguma coisa? Vai dar uma moeda aqui. Não, eu tava aqui. Tava aqui, né? Então, um, pula eu, dois, três. Que bom, porque eu não sabia mesmo o que eu diminuí ela. Ganhei uma pila. Eu ando mais um por causa da minha habilidade aqui. É verdade. Então, eu ganhei aqui uma medalha. Meu, isso é difícil ganhar esse jogo, hein? Pois é. Tá, vai lá pra minha vaquinha. Eu vou descartar essa cartinha aqui pra usar a ação da minha fazenda. que eu ganho um pila. Eu pego uma carta do descarte, né? Tem descarte. E posso baixar uma cartinha de graça. Lembra que pode, mas não precisa. Sim. Ah, mas... Vou baixar. E como eu já tenho três vermelhas, eu não posso mais colocar cartas vermelhas. Exatamente. E eu quero fazer mais alguma coisa? Deixa eu ver. Não, vou deixar pra próxima rodada. Se você usou o capataz branco, podia usar o vermelho ainda, né? Joguei, joguei. Vai, Tom. Comprei aqui. Não venho aqui. Ah, eu tenho uma aqui que é um capataz com uma setinha pra cima rosa mais uma moeda. O que que é isso? O que que isso é? Tu remove um capataz de outro jogador e esse jogador é obrigado a te dar uma moeda. Eu só removo ele e aí eu posso depois fazer... Peraí, eu tenho que usar o capataz pra fazer a ação, obviamente. Isso. No caso, tu vai liberar uma ação, vai devolver o capataz pro outro, só que o outro jogador que tu removeu o capataz é obrigado a te dar uma moeda. Isso é muito interessante. É. Mas é isso? Se ele tiver, note, né? Porque eu, por exemplo, não tenho. Vou fazer isso aqui. Ó, tá manipulando o pomper aí, ó. Queria muito que tu removesse o meu, mas eu não tenho pilas. Mas ele vai poder usar o capataz depois também, né? Sim, sim. Tu pode usar o meu se tu quiser. Só que eu não tenho pila pra te dar. Tá, me dá um. Vou tirar. Aí. Aí eu vou usar esse meu capataz lá. Vou diminuir uma moeda. Com isso, eu ganho uma medalha. Eu vou botar aqui na vaquinha. E isso, eu produzi vacas, né? Então, eu ganho... Criou vacas. Criou vacas. Eu tô errando, sei. Criou vacas. Com isso, eu ando na criação, eu ando um. Então, eu ganho mais uma medalha. Olha só. Muito bom. Pergunta. Oi. Esqueci a minha pergunta. Tá, lembrei, lembrei, lembrei. Última rodada. Eu tenho mais de dois capatazes da mesma cor. Tipo, eu tenho dois capatazes vermelhos. Só vai poder usar um. Tá bom. Só vai poder usar um. Então foi uma bela jogada minha. É aí, ó. Né? Foi eu? É tu. Vamos pegar aqui uma cartinha. O que que veio? O que que eu tenho lá? Eu tenho duas... Me daria três moedas isso aí. É, eu não sei. Não sei. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse meu capataz aqui pra criar aqui no meu celeiro. Tá, então vou ganhar uma vaquinha. Botar a vaquinha ali. Vou ganhar a medalha. Botei pra ti aqui já. E aí eu vou avançar um. Vou poder diminuir o valor de alguma coisa. Vou diminuir da cocó aqui. Flávio tá fazendo muito combo. Cadinha da mesa, gadinha. Quando eu crio, eu posso andar mais um. Então vou ganhar aqui mais um. Trocadinho. Tu tá vendo? Tu tá chutando o cachorro morto, né? Olha aqui, ó. Tá, e aí o seguinte. As ações que eu tenho aqui. Posso fazer isso aqui. Eu tenho essa aqui. É interessante. Eu não. Galinha. O Flávio tem mais ovelha também, né? Ele vai criar naquelas ovelhas lá depois. Tudo bem. Eu vou descartar uma carta pra criar mais uma vaquinha. Quando eu crio, eu ando mais um coisinha. Ou seja, eu vou ganhar o meu quarto capataz. Eita, mano. E era isso. Foi jogado. Aqui nas minhas vaquinhas eu só posso pôr mais um, né? É verdade. Tá. Comprei. Vão vender muita vaca, tia. Veio uma cabra aqui pra mim com raiozinho de medalha. Que tu não tem como pegar, né? Que tu não tem como pegar, né? É uma pena se não tivesse mais medalha. Mas enfim, não preciso disso. Eu vou usar essa cartinha aqui. Que eu gasto um pila, né? E cria em dois. Eu vou criar em dois lugares. Eu vou criar um aqui na minha vaquinha. Nossa, ele tem muita vaca. E já tá cheio. E vou criar um lá nas minhas ovelhas, que são quantas por vez? Entra dois. Entra dois. E essa foi a minha... É o seguinte, tu criou, tu tem um avanço, né? Com a habilidade do teu personagem. Verdade. Então eu pulo direto pra cá. Isso. Ganhou o quarto capataz. Que não vai conseguir usar agora, mas tudo bem. Ah, tem problema. Vou usar depois. Chega aí, meu amigo. Chega aí. Tu ainda pode usar um capataz, né? Sim, sim, sim. Eu tô pensando onde fica a melhor estratégia. Posso produzir. Olha, Eduardo, eu sou humilde. Não, não vou ser humilde. Aqui nas minhas ovelhas só pode entrar mais dois, né? Então não vale a pena eu dobrar. Tá. Eu vou... Vou dar um... Vou ver o meu? Vou. Azar! Ó, meu amigo tá caído, velho. Bom, tu não vai poder usar esse teu amarelo de qualquer jeito, né, Reis? Não. É, mas ganhou pila, né, cara? Terminuiu pila. Eduardo ganhou pila. E eu vou criar. Eu vou criar lá na minha... Duas ovelinhas. Duas ovelhas. Duas ovelhas. Duas ovelhas. Tá, e eu... Eu ando três. Porque eu criei. Que eu não ganhei medalha. Mas com a passiva do meu amiguinho aqui eu ando mais um, né? Eu venho pra cá. Que eu posso aumentar alguma coisa. O que que eu vou aumentar? O que que eu vou aumentar? Que dúvida, né? Três pra um. Eu ganho dois pila. E as ovelhas tenho quatro. Também dá dois pila. Dá dois ou é mais? As ovelhas não. Tá ganhando dois agora. Tu vai ganhar quatro. Eu vou aumentar aqui, ó. Vale mais aumentar as ovelhas. Dá lá mesmo. Não dá, não. Não, não, não dá, não. Ali ele ganha só mais uma. Ali ganhou mais duas. O professor de matemática. Aqui, ó. Era três pra um. Eu ia ganhar dois pila aqui. Aqui eu vou ganhar o dobro. E tô jogado. Porque eu já usei capataz e carta. Tá. Eu vou... Compra a carta lá. Carta. Tá. Bom. Muito bem. O Flávio tá ganhando todas as medalhas, cara. Pois é. Eu vou fazer o sim. Ah, eu queria fazer mais, mas... Eu vou usar o raiozinho dessa carta pra usar a minha habilidade. Isso me dá uma moeda. Isso. Putz. Que droga. E reutilizar um carinha num espaço vazio. Pois é. Eu tô pensando o que que eu vou fazer. Tem que ser num espaço vazio. Se eu produzir, eu vou vender aquela minha única vaca. Eu não tenho mais... O problema é que eu fiquei sem... Ah. Isso aqui era interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou vender mesmo. Se eu produzir... Pode ir no vender no amarelo lá, ó. Ah, não. Mas é que tu quer produzir, né? É. Eu vou produzir. E daí eu vou produzir meu frigorífico. Eu vendo essa vaquinha aqui. Bom. Peguei já minha moeda. Tem que pagar uma moeda pra usar essa ação. Ou... Se tu quiser fazer o avanço extra, né? Isso. Não. Não vou querer. Aí aqui eu vendi. A vaquinha. Aí eu ganhei dois. Aí eu ganho mais dois do frigorífico. Mais um da minha habilidade. E mais um da semente. E mais um da semente. E... Só que eu não vou ter nada pra vender depois. E... Aí eu... Como eu produzi, eu avanço três. Um, dois, três. Eu caio na medalha. Não dá nada. E aí eu tenho que andar mais... E mais um. Hum. Que droga esses avanços. Ó, eu vou aumentar o tomate aqui. É uma boa. Ou porco. Mas eu não tenho nem porco. Nem... Tu produziu, tu não ganha mais moeda? Eu já peguei. Ele já ganhou. E dessa daqui também? Sim, sim. Tá bom. E eu já mexi. Eu não tenho capatazes mais pra mexer. Eu joguei a carta. É isso. Ah, é verdade. Então tá. O que que veio aqui? Hum. Isso aqui é interessante, cara. Veio amarelo, né? O que que eu tenho de coisa aqui? Tá. Vamos jogar no safe. Eu vou usar um capataz aqui pra produzir. Tu vai usar o descarte. Eu vou produzir leite. Oi? Tu vai usar o descarte. Não, não vou usar. Não vou usar, não vou usar. Eu vou produzir leite. Eu tenho quatro vaquinhas. Vai me dar quatro moedas. Mais um da semente, cinco. Mais dois da queijaria, sete. Então sete moedas eu vou fazer aí. Vai a nove. E com a carta, assim, aí eu eu produzi, eu ando dois. Ganho mais uma moeda. E com a carta, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu reutilizo um capataz meu num espaço de ação diferente. Eu vou usar nesse aqui de produzir, pra produzir mais leite. Então tinha dado sete. Eu vou pra dezessete. Ah, esse negócio de produzir é interessante, né? Um ficou muito, o outro descontam pouco. Dois ganhei mais uma moeda. Vai, vocês não vão poder vender. Eu achei que eu tava arrasando. Fechou? Fechei. Já descartei minhas cartas na mão também. Então tá. Quem ganhou mais medalha foi o Flávio, né? Ganhei quatro, quatro, quatro. Não, oito. Até que diz lá na terceira. Oito. Oito. E eu tô empatado. O Flávio ganha oito moedas e a gente ganha quatro. Eu fui a vinte e dois. Foi pra nove, então, porque eu tinha uma. Show. Pode vender outras coisas aí, Flávio. Vou pegando os capatazes. Vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo que a gente faz pra ti. Então tá. É? Aqui, minhas vaquinhas, eu tenho seis vaquinhas, né? E quanto é que tá valendo as vaquinhas? Dois. Dois? Dá doze. Só isso? Ué, eu tinha selecionado tudo. Quer mais ainda? Ah, eu queria dizer. Olha quanto de dinheiro vocês têm, hein? A minha zovelha tá valendo quanto? Um cada um, né? Tá um pra um, as ovelhas. Vai. Deixa eu dar um lock aí, né? Deu. Doze. Eu vou botar doze pra ti, tu vai pra vinte e um aqui. Esse, eu tô tentando... Ah, eu também tô apertando no... No capis lock. Ah, tá no capis lock. Mais quatro, então, pro Flávio, que ele vendeu quatro ovelhas. Foi pra vinte e cinco. Vai vender as galinhas também? Vou deixar aí. Vou deixar aí. Tá bom. Quantos pontos? A gente vai comprar quantos pontos aí, Flávio? Tá valendo quantos cada ponto agora? Seis. Terceira estação, seis? É isso? Isso. Seis. Eu vou querer quatro, então. Tá. Vai sobrar um pila aí. Tem. Três, né? Quatro, sete. Show. Pila. Eu não tenho nada pra vender. Então, compra teu ponto. Eu vou comprar ponto. Eu fico vinte e quatro, sobra três. Tá. Então, tá no quatro, vai pra oito. Ah, eu tenho aqui quatro vaquinhas. Vou vender as quatro. Dá oito. Me dá oito. Vai pra trinta. Trocado. Vou pra trinta, hein? Ah, mas começar a estação sem dinheiro de novo é bucha, hein, cara? Ah, um pila. Um pila. Não, que é seis vezes cinco, trinta. Sim, sim. Pode zerar. Eu vou comprar cinco pontos. Vou pra dez. Ainda bem que é o mute. Mais dois pilas pro Flávio. Então, eu e oito. E um pila pra mim. Isso aí. É que eu tô negativo não, né? Deu. É. Já caí nesses bens. Última estação, então. Vou dar um deal, então. Peraí, 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 peraí. O Pompter tem que tirar as cartas dele da mão. Ah, ainda bem que tu avisou. Verdade. É porque eu vi o quatro ali e ia misturar. Última estação, hein? Já tá dando mais ou menos uma hora e meia de gameplay. Ah, caramba. Ah, cadê o baralho? Aqui. Tá ali? Vai. Vou dar o deal aqui. Deal. Ok. Quatro. E eu compro uma, né? Uhum. Isso aqui é interessante. Oh, louco. Eu tinha que ter mais bichinhos que produzem leite, cara. Aí eu ia fazer muito leite. Pois é, sabe? Que eu achei que eu tava bafando, mas não tô tanto. É, mas tu não tá perdendo. Não, não. Eu tô perdendo. Sabe uma coisa que eu tô vendo? Eu fiz a produção, mas eu tinha que ter mais coisa pra produzir, pra andar mais. Eduardo, essa carta aqui, eu uso a especial de qualquer outra carta? De qualquer carta do teu, construído na tua fazenda. Da minha fazenda? Isto. Ah, só tem coisa. Um raiozinho de uma. Ah, tem uma que vende. Ah, tem uma que vende. Isso aqui eu ganhei aqui. Vende alguma coisa e ganha um pila extra. É, não tem nada pra ganhar. Na tua vaca ali, tu pode plantar em duas cartas. E esse aí, tu pode remover um capataz de outro jogador. E esse jogador tem que te dar uma moeda. Ah, então não faz sentido jogar isso aqui agora. O que é que eu fiz com a minha carta? Ela ficou presa na mesa. Tá ali na mesa. Eu joguei, deixei na mesa. Então, tá. Mano, não tem nada de bom aqui pra mim. Comprou carta? Comprei, por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Tá, então, primeiramente, vou usar um capataz aqui, pagando um pila, né? Pegar os temporários de novo. De novo. Epa, eu baixei dois. É, é só um. Aí. Aí. Já pego eles lá, já pego eles lá. E eu vou baixar essa vaca aqui, ó, pra usar como criar. E daí eu vou criar aqui na minha vaquinha. Criar um aqui na minha vaquinha. E vou usar um dos temporários. Pra tirar tudo. Temporário. Aqui. Pra vir aqui, ó. Gasto mais um pila. Um pila. Aí. E daí eu crio uma de novo ali e ganho uma medalha. Não é mesmo? Vou botar a medalha lá. Tá. Eu criei duas vezes agora, né? Tá botando esse cubinho no celeiro, cara. Primeiro, eu criei aqui com a carta. Então, eu ando uma por causa da passiva do meu jogador. Só. Aham. Só. Eu ganho aqui uma medalha. E eu quero botar a medalha aonde? Na minha vaca. Na minha vaca. Vai toda na vaca. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu criei com o meu capataz. Então, eu ando três. É. Mais uma medalha. Na vaca também. Na vaca. E com a passiva dele, eu ando mais um. Essa ordem... Essa ordem... Não, não. É nessa ordem mesmo. Tipo assim, ó. A primeira, ele usou a carta. A carta não mandaria nada. Aí, andou só a carta. Eu ganhei um pila, né? No outro, ele foi o do capataz primeiro, depois do efeito do personagem. Isso. Joguei, pão. Vai. Infelizmente, ele tá na ordem certa. Uhum. Eu cuidei. Eu cuidei. Peraí que tô mal aqui na tela pra ver onde... Ah, droga. Flávio, eu tô achando que ele é indiano, que ele... As vaquinhas pra ele, ele é santa. As vaquinhas premiadas, me deram dinheiro. Tá, tem um detalhe aqui que eu quero perguntar. Se eu... Pergunte. Se eu for aqui, ó. Eu posso fazer duas vacas? Posso, né? Pode. Porque cabem duas vacas ali. Vai dobrar e cabem duas. Eu pago uma moeda. Fiz duas vacas. Como eu criei, eu ando um aqui embaixo. Então... Olha, medalhinha. Tenhei uma medalha. Ah, muito bom. Muito bom, pão. Muito bem. E eu ainda posso usar a carta, né? Cara, esse da carta tá difícil. É... Ah, esse aqui não é tão bom. Isso aqui, Reis. O que que é isso aqui, ó? Um dinheirinho... É um cifrão mais uma moeda. Quando eu vender... É. Tu pode vender os produtos de uma carta e ganhar uma moeda extra. Semelhante a essa minha venda. O que que é melhor fazer produzindo no teu frigorífico, né? É tipo uma ação do teu frigorífico pra qualquer... Qualquer produto, só que mais fraco. É. Não é negócio. Pois é, minhas cartas estão ruins aqui, cara. Ah, peraí. Essa aqui... Toda vez que eu... Se eu baixar essa carta... Essa ação... Essa ação relampa aqui... Não tô vendo, né? Eu... Ah, sim. Não, mas esse aí não é relampa agora. Isso é uma passiva. É passiva, é passiva. Se tu tem ela construída... Toda vez que tu plantar ou criar... Tu ganha... Põe um cubinho nessa carta. Que aí são uvas. As uvas não precisa plantar. Elas vão crescendo naturalmente. E aí eu posso vender as uvas depois. Exatamente. Melhor ainda na vinícola que eu vendi. A vinícola dá muito dinheiro. Só que é muito lento de fazer uva. Entendi. Cara, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou descartar a carta para fazer uma produção de tomates. Dois tomates. Para plantar tomate. Semear. Semear. Eu joguei. Ok, sou eu, né? Uhum. O que veio lá? Olha, isso aqui pode ser interessante. Me daria três moedas. É, não é interessante. Tá. O que eu quero, primeiramente? Eu vou baixar uma cartinha vermelha para eu criar uma vaquinha. Que eu gosto de vaquinha. E aí, quando eu crio o meu açude, diz que eu ando um aqui. Então, eu ando mais um coisinho aqui. Dar uma medalhinha. E o meu capataz. Para vocês forem todas as coisas boas, né? Tudo bem. O meu capataz vai vir no meu celeiro. Para eu criar uma vaquinha. Vai, já ganha uma medalha a mais. Ganha uma medalha a mais, cara. Que beleza, hein? Aqui. Então, eu ando mais um. Por causa que eu fiz a tarefa de criar. Vamos aqui. Pode diminuir. Vou diminuir a ovelha. Espera aí que agora ficou meio... Aqui. Aqui. E, pelo açude, eu ando mais um, né? Então, vai me dar uma moeda. Vamos lá. E é isso. É isso. Infelizmente, só isso. Eu compro uma carta. O que é isso aqui, Eduardo? Por favor, me explique. Bota aí. Ah, isso aí. Tu pode roubar a medalha de outro jogador e botar na tua carta. Interessante, interessante. É muito interessante. Interessante. Vou deixar ela guardadinha aqui. Que truque. Interessante, interessante. Vou deixar ela quietinha aqui. Eu vou usar essa ação aqui. Que eu vou usar a ação dessa minha carta aqui, ó. Da galinha. Tá. Tu remove o capataz de outro jogador. Eu posiciono o meu lá, né? Não, não, não. Aquela ação ali, tu remove o capataz de outro jogador. E esse jogador tem que te dar uma moeda. E eu não posso colocar o meu capataz lá? Depois pode, né? Tá, então vou tirar o do pomper aqui, ó. Vou te dar uma moeda aqui. Olha só. Tá, vou deixar tu mexer. É, eu sou mute. Eu tô te dando a moeda. Obrigado. Beleza. Eu sou mute. Agora pode usar o capataz normal. Vou usar o capataz, então. Vou vir aqui, ó. Para criar. Gastando uma moeda. Em dobro. E eu vou dobrar a minha vaquinha. Então, pega duas vaquinhas. Aqui, ó. Duas vaquinhas. Aí o Flávio ainda pode jogar o cinzinho, né? Ok. E, como eu criei, eu ando três. É. Eu ganhei aqui uma medalha. Meu Deus. Para quê? Com a passiva do meu jogador, eu ando um, porque eu criei. Vai ganhar duas moedas. Aí eu vou pegar aqui duas moedas. Ok. E eu vou usar esse meu outro jogador aqui, ó. Para criar aqui, ó. Que ganha mais uma medalha, cara. Caraca. Uma medalha, né? É o homem das medalhas. Daí. Eu vou criar o quê? Ele é o criador, o fazendeiro olímpico. Pegar uma vaquinha aqui, ó. Minha vaquinha premiada. Eu ando três. Nossa. Por causa do... Porque eu criei. Mas isso é uma medalha. Baqui, como, hein? Para. Vai sobrar alguma coisa para nós. Eu ando mais um por causa da passiva do meu jogador aqui, né? Pode aumentar o vaquinha alguma coisa. Que eu vou aumentar. O que que eu vou aumentar? Vou aumentar aqui a ovelha. Tem mais quantas rodadas ainda? Deixa eu ver quantas cartas. Tem mais duas. Vou aumentar a galinha. Porque eu sou mute. Sou eu? Tá bom. Sim. Ainda deixei uma medalha ali para vocês. Porque eu sou mute. Obrigado. Pelo menos eu tento empatar com o Reis agora. Não se preocupe. Eu roubo uma dele. Sacanagem. Sacanagem isso daí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar essa carta aqui. Para usar a habilidade da minha fazenda. Então, eu vou... Ah, eu não posso. Porque eu não estou mais com o Meeple lá, né? É verdade. Tu tem que botar ele para depois poder reutilizar ele. Bom, eu posso fazer isso nesse turno, inclusive. Exato. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro, então, usar ele aqui, ó. Droga. Né? Vou pagar uma moeda. Com isso, eu vou produzir ali no meu frigorífico. Então, eu vou vender as duas vacas. Carne de gado. Opa, peguei a medalha junto. Pode descartar a medalha, não tem problema. Não. Então, olha só. Eu vou vender essas duas vacas. As vacas me dão quatro moedas, é isso? Eu vou para cinco. Vendendo essas duas vacas, eu ganhei cinco. Aí, eu ganho mais dois por causa do frigorífico, mais um por causa da unidade e mais um por causa da semente. E mais um por causa da semente. É isso aí. Aí, beleza. Isso foi a minha ação do meu capataz. Com isso, eu ando três. Então, eu ganho essa medalha. Pegando a última medalha. Que eu vou botar aqui nas vacas. Aí, agora, eu vou jogar essa carta para poder movimentar esse cara para algum lugar. Ganho uma moeda e reutilizo um capataz. Como é que é? Ah, é. Ganho uma moeda e reutilizo um capataz. Ganho uma moeda, né? Se eu vier aqui nesse amarelo, eu vendo isso? O amarelo, ele te deixa pegar uma carta do descarte, aumentar ou diminuir o valor de qualquer produto do mercado e qualquer extra ali, né? Da ação ali, né? A primeira, ele te dá um avanço extra. A segunda, tu paga uma moeda para vender alguma coisa por três moedas a mais. E a terceira, tu pode baixar uma carta de graça. Pagando uma moeda. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir... Se eu vier aqui, o que eu posso fazer, então? Pode pagar uma moeda para já vender os produtos de uma carta por mais três moedas, tá? Mas primeiro tu pega uma carta do descarte. Primeiro eu pego uma carta do descarte. Eu vou pegar essa aqui. Não, não preciso dessa aqui. Vou pegar essa aqui. Peguei uma carta do descarte. Agora eu posso mexer num produto, é isso? Isso, aumentar ou diminuir. Muito bem. Eu posso aumentar ou diminuir um produto. Vou fazer o seguinte. Vou diminuir a vaca. Tá. Aí, com isso... E agora eu posso pagar uma moeda, é isso? Isso. Já paguei, né? Não, não paguei. Ah, não lembro agora. Tá, mas não paguei. E aí, com isso, eu posso vender e ganhar três moedas a mais, é isso? Isso. Então, o tomate está o quê? Um para um? Isso. Eita. Então, tu vai ganhar cinco moedas ao total. Cinco moedas. Tá. E aí, estou jogado. Só que o seguinte, tu botou o capataz na tarefa amarela, tu vai andar ali dois espaços. Ah, e tem mais um detalhe, né? Um, dois. Eu posso baixar uma coisa mais uma vez, né? E ganho duas moedas. Isso. Ou tu ganha o quarto capataz, né? Não sei se tu vai querer utilizar. Se vai ter ação para isso tudo. Pois é. Aí que tá. Eu posso usar um capataz nesse turno ainda, né? Porque eu só mexi o meu de posição, ou não? Não. Tu botou um lá no produzir, depois tu trocou ele de lugar. Tá. Lembra que tu não tinha nenhum no início da rodada? Eu vou ter mais dois turnos, né? É. Eu pegaria moeda. Não vai usar mesmo? Eu vou pegar moeda e eu posso baixar alguma coisa, né? Porque eu caí naquele primeiro. Isso. Então, eu vou baixar a vaca. Caramba, meu! Pronto, estou jogado. Bã, desumilde, pô, pô. Foi muito desumilde essa jogada, hein? O que eu peguei aqui? Tá. Gostei. Gostei. Eu vou jogar essa aqui, ó. Que eu uso uma ação, né? Utilizada por um capataz de outro jogador, que é a rosinha. Então, eu vou copiar aquela lá do Flávio. De dobrar. Então, eu pago uma moedinha. Pila. Eu vou criar duas vaquinhas. Eu tenho duas medalhinhas ainda. Então, eu posso, né? Muito bem. Quando eu crio, eu ganho um avanço por causa do meu açude. E vai me dar nada. Porque medalha não tem mais. Tudo bem. E eu vou usar um capataz. Usar o capataz. O capataz aqui para produzir e andar um avanço extra. Não, não posso. Eu vou botar ali, mas não vou fazer o avanço extra. Porque eu não tenho dinheiro para fazer o avanço extra. Vou produzir leite. Tenho quatro vacas. Dá quatro moedas. Mais dois da queijaria. Dá seis. Mais um da semente. Sete. E vai me dar mais uma moeda. Vou para oito. Joguei. Flávio. Primeiro, vou comprar uma cartinha. William? Essa aqui eu uso uma ação da mão? Isso. Tu usa uma ação de uma outra carta da mão. Tu vai revelar a carta da tua mão. Usar a ação e ela volta para a tua mão. E é bem cachorrice isso aí. Daí ele usa a ação de cima da carta. Não. Tu usa o raiozinho. O raiozinho. O efeito. Ah, claro que tu pode ser. Não. Eu vou ser humilde. Eu vou ser humilde nessa. Eu vou ser humilde. Vou descartar essa aqui para... Não vou te roubar duas medalhas do avanço. Obrigado. Obrigado. Vou criar. Porque eu podia roubar duas medalhas dele. Eu vou criar. O que eu vou criar? Cara, ele está em primeiro. Eu faria isso. Caramba, ainda cabe mais uma vaca lá. Só que a vaca está muito baixa, né? Não, cabe muitas vacas aqui. Tenho seis medalhas na vaca. Então, cabem até oito vacas aí. Cabe muita vaca. Cabe muita vaca. Muita vaca. Como eu criei, eu ando um, por causa da minha passiva aqui, né? Do meu jogador. Senhor, vou boidinha. Vou pegar uma pila. Acima. Então. Vou fazer isso. Talvez. Eu tenho que usar um capataz, né? Então. Eu vou. Se eu vier aqui. Eu ando na trilha, né? Uma carta de descarte. Ando na trilha. Anda um. Um só. E mais um do avanço extra, né? E pode pegar uma carta de descarte e subir e diminuir um. A cotação de alguma coisa. Exatamente. Ah, posso subir? Então é isso que eu vou fazer. Vou vir aqui. Sem pagar nada, né? Não. Só avanço. Vamos dar um. Não importa. Eu posso pegar uma carta de descarte. Pegar essa aqui. Essa é boa. Pode aumentar ou diminuir o valor de alguma coisa. Mas é de outro jogador isso aqui, né? Assim, o azul rosinha é de outro jogador. Não, vai ser essa aqui mesmo. E tu pode aumentar. E eu vou. Eu vou aumentar a vaca. Olha quantas vacas eu tenho ali, maluco. É. O Eduardo gostou disso aí também, porque ele quer aumentar as vacas também. É. Já baixei carta, já usei meus capatazes, então joguei. E tu tem um avanço extra que tem do efeito ali do coisa. Ah, tem um avanço extra. Tu avançou pra ter colocado o capataz no amarelo, né? E aí o bônus ali da coisa te dá um avanço extra. Pode baixar o valor de alguma coisa. Eu vou vir aqui e vou baixar o tomate. Tomate é que cor ali? É vermelho. Vermelho, né? O compa ainda não tem tomate, mas vai que ele resolve ter. Vai, né? Vai que... Vai que... O tomate tá valendo mais que o porquinho, né? Joguei, joguei. Tá, então... Opa! Sou eu, né? Eu vou fazer o seguinte... Já comprou carta? Já, já comprei. Enquanto que o lado ali eu já... Já, já... Já comprei. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Tenho que usar meu capataz também, né? Vou usar ele ali. Não vou avançar. Não tem problema. Eu vou avançar depois. Putz, aquele avanço é bem ruim. Tá. Eu vou fazer o seguinte... Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou baixar isso aqui. Vou usar a habilidade da minha fazenda. Aí eu vou... Ganhei uma moeda. Eu vou botar esse cara aqui. Eu ganhei uma moeda, bem lembrado. Colocando aquele cara ali, eu posso produzir. Né? Eu vou... Criar. Criar. Vou criar... Criar. Dois porcos. Tá. Certo. E aí... E tu anda um na trilha. E eu ando um na trilha. Andando um na trilha, eu ganho mais uma moeda. Tá. Aí agora eu posso usar meu capataz, né? Eu vou vir aqui. Vindo aqui. Eu posso aumentar o... Eu posso aumentar o... Pega uma carta dos cartes. Pega uma carta dos cartes. Aumentar o diminuir. Vou pegar essa carta aqui. Tá? Aí o que eu posso fazer agora? Eu posso aumentar ou diminuir. Deixa eu pensar aqui. Eu vou diminuir a vaca de novo. É mais negócio. E aí eu posso vender alguma coisa, é isso? Eu pago uma moeda. Isso. Eu posso vender aqueles dois porcos. Que eles vão valer... Isso. Uma. Mais três. Quatro moedas, é isso? Quatro moedas. Exatamente. Tá. Baixei. Andei. Joguei capataz. Feito. Tô jogado. Então, tá. Vamos comprar uma cartinha aqui. O que que veio lá? Nada que me interessa neste momento. Dinheiro eu tenho. Então, vou fazer o seguinte. Vou descartar uma cartinha azul pra eu produzir. Vou produzir leite. Dá os quatro mais dois do celeiro. Ah, o Reis. Do celeiro, não. Da queijaria. Oi? Eu usei no amarelo ali, né? Então, eu tinha que ter avançado mais dois. Isso. Então, pode aumentar o valor de alguma coisa. Eu podia ter aumentado o valor do porco antes? Não, porque aquele ali é o efeito extra. É depois que tu faz atenção. Não, não é o efeito extra. Porque eu botei ele amarelo. Aquele ali é junto. Aquele ali é junto. Pode ser antes ou pode ser? É, não. Mas esse efeito do avançar é depois, né? Ah, tá. Tá, beleza. Aumentei o porco. Tu faz a ação amarela. Daí depois tu avança. Tu faz a ação amarela e depois tu avança. Tá, não é o efeito. O ato de vender é junto da ação, mas o ato de aumentar ali é depois da ação. Porque daí seria interessante, porque ele poderia ter aumentado o porco e vendido por mais fora. É, ia ganhar uma moedinha a mais. Ah, mas que ele ainda pode aumentar, se ele quiser. Vai aumentar alguma coisa. Pode aumentar, né? Eu já aumentei o porco. Eu tenho um avanço ali. Eu já aumentei. Eu já aumentei o porco. Ah, então tá bom. Tá bom. Tá, eu produzi. Vou produzir leite, dá 4 das vaquinhas, mais 2 da queijaria, 6, mais 1 da semente, 7. Então vai a 15. Eu sou o único pobre aqui. Eu posso usar um capataz ainda. Medalha eu não ganho mais. Então vou usar o capataz lá em produzir. O que que eu vou produzir? Leite. Leite. Mais 7. Vai, 22. E eu joguei. Ah, sim. Eu ando, né? O amarelo faz andar 3. Eu ganho mais uma moeda. Aí tu fez o azul, tu não fez o amarelo. Tu fez o azul. Eu fiz o azul, perdão. Então anda 2. Diminui a moeda. Pode diminuir alguma coisa. Pra baixar o valor de alguma coisa. Eu vou baixar o valor do porco. Racha, por. Vai lá, Flávio. Tô ultima rodada. Tô ultima jogada. Vou comprar aqui a minha cartinha. Ih, gostei dela. Gostei. Vou até baixar. Aqui, ó. Pronto. Vou subir a vaquinha aqui. Aumenta um, diminui o outro. Ah, tô. Aumenta um, diminui o outro. Aham. É. Vou subir a vaquinha aqui. O que que eu vou baixar? Hum. O porco já tá lá embaixo, né? Vou baixar aqui o tomate. Baixa mais. Que sacanagem. Baixa as galinhas. Se eu baixar as galinhas, eu me prejudico. Se eu baixar as vacas, eu me prejudico. Baixei a minha carta. Beleza, beleza. Vou fazer a minha ação agora. Vou pegar aqui o meu capataz. Vou tirar esse do pomper aqui, por favor. Aqui no criar normal. Dá uma moedinha pra ele. Calma que é eu que vou ter da moeda pomper. Tá. O pomper já aumentou a moeda ali. É, eu já aumentei. Isso aí, é 26. Criei. Vou criar a vaquinha. Capaz. Criei. Tá. Ando 3 por causa do meu carinha ali. 1, 2, 3. Eu posso aumentar 1. Eu vou aumentar a vaca? Com certeza. Nossa, cara. E por causa da passiva dele, eu ando mais 1. Eu ganho 1 pelo. Mais 1 moeda. E joguei. Então, sou eu. Isso. Para de baixar as coisas, pomper. Eu tenho um símbolo assim, ó. Que é 2 cubinhos e 1 carta azul. Que tu pode botar 2 cubinhos em 1 carta azul. O que não serve. Para mim. Para nenhuma das indústrias que está no jogo. Porque tem as indústrias que usam coisa de plantação, né? Então, por exemplo, tu vai ter ali, digamos, uma geleia que tu faz. Transforma morango em geleia. Daquela geleia vai receber cubinhos. As indústrias que a gente está usando, como é tudo de bicho, de animal, não recebe cubinhos. Tá. Mas é uma carta boa. Faço duas vacas. Aí eu posso baixar. Uma carta. Deixa eu só fazer uma coisa. Uma conta aqui. Eu sou obrigado a andar, né? Sempre que eu faço a coisa. Eu vou fazer a seguinte jogada. Deixa eu pensar bem. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Aí eu vou lá. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar essa carta. Ah, eu não posso fazer. Tem que ser no lugar vazio, né? Não posso fazer o que eu quero. Tem pouquíssimo lugar vazio ali. É mais negócio eu fazer isso aqui, ó. Eu vou baixar essa carta. Pra produzir. Pra criar. Criar. Criei uma vaca. Tá valioso, né? É vaca, né? Tá valendo. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Pra produzir. Aí eu vou vender essa vaca com o meu frigorífico. Ela me dá duas moedas, certo? Mais duas do frigorífico. Mais uma da minha validade. E mais uma da semente. É isso? É isso. Isso. Com isso eu avanço três. Um, dois, três. Ah, olha o dia que eu caí. E eu vou baixar a vaca. Safado. Por quê? Aí eu baixei. Eu joguei carta. Mexi o meu... Capataz? Não, peraí. O capataz eu não mexi. O capataz não usou ainda. O capataz ele botou aqui, ó. Esse azul aqui. É verdade. Que tu produziu no frigorífico. Eu produzi com a carta, tá certo? Depois eu usei a minha habilidade. Tá. Tu criou com a carta, depois vendeu. Tá. Tô jogando. Tô indo. Olha lá, a última. Compra a cartinha, Eduardo. Aumenta a vaca, aumenta a vaca. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer algo muito legal. Não tem como é vender a vaca. Ele até tem. Eu vou produzir. Dessa vez eu vou produzir no meu frigorífico. No meu frigorífico. Vou vender as minhas vaquinhas. E vai baixar as vacas depois. Dá quatro. Vai baixar as vacas ainda. Mais dois do frigorífico. Dá seis. Mais um da semente. Sete. Vinte e nove eu vou. Vinte e oito. Vinte e nove. E o meu, capataz. Eu vou usar. Uma ação que não foi jogada ainda. Lá em cima. Eu pago uma moeda. Vou para vinte e oito. Baixar um e aumentar outro. Eu posso baixar. Vou baixar a vaquinha. Capaz. Que legal. E eu tenho que aumentar. Eu vou aumentar. Eu vou aumentar o peru aqui. Só porque sim. Porque ninguém está usando. E eu posso usar o raiozinho de uma. De uma cara da minha fazenda. O único raiozinho que eu tenho aqui. É esse aqui da minha vaquinha. Que me dá duas moedas. Aí eu vou para trinta. Ah. Que coisa, né? Que coisa. E estou jogado. Então, agora, quem ganha? O Flávio ganhou as medalhas. Me boicotaram nas vaquinhas, nas últimas jogadas. O Flávio vai ganhar dez moedas. E nós ganhamos cinco. Nós ganhamos cinco. Tá. E agora o Flávio pode vender aquele monte de coisa lá. E nós não vamos. Eu tenho sete facas. Eu vou conseguir vender só seis. Que dá três moedas. É o seguinte. Na última estação. Dá três moedas. O valor mínimo que tu vai vender é um pila. Ah. Então, tu vai vender essas seis. E a última que sobrar, tu ainda pode vender um pila. Ah. É uma moeda. Tá. Então, ele vai ganhar quatro moedas. Vai ganhar quatro moedas ali. Vou marcar para ti aqui. Só faltou uma vaquinha lá. Tá bom. Eu pego a hora. Deixa aí. A gente vai. Não vai precisar mais agora que está acabando o jogo. É. Só deixar longe. E essas seis galinhas aqui. Te dão duas moedas. Eu vou vender por dois pila. Olha só. Vai aumentar lá, então. Bom. E os pontos é quantos? Sete. Sete. Fiz três. Eu vou querer três pontos. Bah. O Reis conseguiu fazer os cinco. Eu achei que eu ia fazer um a mais. Me boicotaram. Me boicotaram. Nas vaquinhas. Eu faço trinta e cinco. Dá cinco pontos. Sobra dois. Uhum. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu já vou botar os meus cinco também. O Flávio foi a dez, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Flávio aqui no dez. E eu fiquei zerado. Tomei boicote nas vaquinhas, na finaleira ali. Aquele boicote pode ter feito diferença, hein? Ali, ó. É o seguinte. Cada uma por duas. Eu tinha sete. Sete vaquinhas. Ia dar muito dinheiro. Ia dar muito dinheiro. Dá 14. Isso aí, é. Pelo menos mais dois pontos. Muito bom, pessoal. Então, é isso aí. A vitória ali. Eu fiz 15, né? Deixa eu botar aqui o resultado final. Cadê? Como é que a gente faz para encerrar a partida? Turn the bases, turn the bases. Não sei como é que se encerra. Mas tudo bem. Bota ali, ó. Dá para ver bem. Ah, acho que é aqui, ó. Cadê? Finish. Pompter fez... Pompter fez... 13. 13. O Flávio fez 10. Calma que eu potei demais aqui. E eu fiz 15. Muito bom. Tá. Muito bem. Esse aí é o 4 estações. Caso tivesse empatado na pontuação, venceria quem sobrou com mais moedas. E se por acaso empatasse mais moedas, quem tivesse o mais próximo do primeiro jogador seria o vencedor. Show de bola. Só para mostrar que aqui os meus fregueses vieram aqui, né? Compraram os meus produtos, né? Vieram comprar os meus... É, né? Me boicotaram. Agora, com uma partida gravada, eu ganhei. Dos dois ao mesmo tempo. Me boicotaram o jogo todo. Tantas minhas vaquinhas, as minhas galinhas. Mas então tá. Isso aí, cara, mudou bastante o jogo, né? Da última vez que eu joguei, tá bem legal, assim. Tu vê que tem... O cara vai fazendo bastante combo no jogo ali. Fica bem bacana mesmo. E tá simples de entender as regras, né? Antes você tinha uns negócios meio... Uns nuances meio complicados. Ele tá bem simples. A iconografia, depois que tu pega ali, só vai, né? Só vai, né? Acho que teve poucas perguntas que vocês fizeram ali no meio da partida. Mas na dúvida... Mas o que eu mais gosto é aquela trilhazinha, Tim. É, o manual tá bem explicado, né? As iconografias. A trilha é aquela que eu achei legal. O que eu mais gosto, particularmente, é a trilha lá. Ué, eu conseguia andar bastante na trilha, mas não ganhava dinheiro? Eu só andava e não ganhava nada. Beleza. Então tá, gente. Deu aí duas horas de gameplay, né? O tabletop vai deixar um pouquinho mais lento tudo, obviamente, né? Mas uma bela partida aí, divertida. Perdi mais uma pro Reis. Mas eu ganhei o Open Top. Olha, tem vídeo também na Spill do Open Top. É isso aí. Certo? Reis, valeu. Flávio, valeu. Vai ter jogatina. Valeu, valeu. Fiquem atentos aos vídeos nossos na Spill aí. Então, aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.